Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Hoje o tema é o pote no fim do arco-íris. Esse pote pode conter qualquer coisa que nós desejarmos. É o nosso desejo, nossa intenção, que preenche, literalmente, com o que se quiser, na quantidade que se quiser. O que significa intenção? É o paradigma que você tem, o sistema de crenças. Aquilo que você acredita que é possível, é possível. Aquilo que você acredita que não é possível, não é possível. O universo responde inteiramente à nossa intenção. Tudo que nós pensarmos é real, acontece, mais cedo ou mais tarde. Então é preciso ter o máximo de cuidado com aquilo que se pensa e se deseja, porque será atendido de qualquer maneira. Por quê? Porque tudo que nós pensamos e sentimos é um campo eletromagnético. Está debaixo de um campo eletromagnético ou está dentro. Tudo no universo é eletromagnetismo. Tudo. Tem quatro forças, mas o eletromagnetismo é o que rege esses desejos, essas intenções. Nós somos uma estação de rádio que emitimos o tempo todo e isso retorna para nós inevitavelmente. Quanto maior o desejo, mais depressa volta. O desejo é que coloca a energia na forma. O pensamento cria a forma. E o desejo põe a energia para aquilo se tornar realidade, manifesta nesta dimensão. Tudo isso é criado numa outra dimensão, uma acima, e se manifesta na nossa vida prática, na terceira dimensão, digamos assim, depois de um certo tempo. Esse tempo depende de quanto você é capaz de sustentar uma ideia e uma energia. Sustentar a forma que você quer sem duvidar, sem ter medo, sem oscilar. Quero, não quero, não acredito. Então, é por isso que é difícil manifestar as coisas, que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em criar aquilo que deseja, por causa disso. Porque oscila. Só vem com 100% de certeza. 100% de fé. 100%. Então, 100% um mês, dois, três, seis, um ano, dois, três, cinco, dez anos, cinquenta anos. Isso só acontece se a pessoa tiver absoluta convicção das leis que regem tudo isso, para ela manter, durante anos, se for necessário, um objetivo constante, mental e emocional. Há a menor dúvida, aquilo é cancelado e começa tudo de novo. Então, se você duvida que o carro chega, o carro desaparece. Aí você tem que criar o carro novamente, pôr energia novamente, tudo no mental, né? E no emocional. Para que o carro comece a ser formado de novo. Passa uma semana, aí acha que o carro não vem. Ou abre a garagem para olhar, né? Aí desanima. Uma pessoa chega e fala qualquer coisa que mexa na sua crença, você volta atrás, começa tudo de novo. É por isso que é uma coisa assim de altos e baixos o tempo inteiro. E isso não leva a se criar nada. O nosso DNA é um código. É um código aberto. Tanto é que já não se faz clone de ovelha, já não se mapeia gen, já não faz um rato com uma orelha desse tamanho, um outro animal fluorescente e assim por diante. Tem várias coisas já patenteadas, né? Formas de vida patenteadas. Porque tira um gen, troca alguns genes e tem um novo ser com novas características. Isso significa que, quando isto for bem entendido, claro que tem um limite, eu vou explicar, mas quando isso for bem entendido, será possível manipular seres vivos do jeito que se quiser. É um código. Tem 3 bilhões de pares químicos que dão esse nosso formato humano, digamos assim. Tudo isso pode ser modificado. Existe um DNA que não está no mundo, digamos, na terceira dimensão. Ele é um campo magnético. Então, tem uma enorme quantidade de informação, 100 trilhões de informações, na parte magnética do DNA. Mas isso, na ciência atual, ainda não se... Sequer se cogita disso. Eles só enxergam biologia molecular. Então, eles enxergam que é palpável. Mas só que tudo que existe tem um campo eletromagnético. Então, isso mostra... É um exemplo. Mostra o problema do paradigma. Se você não enxerga, se você não aceita que tudo emite um campo eletromagnético e tem informação intrínseca nele, você fica preso numa dimensão material. Você vai tentar a solução, tudo dentro do que se chama materialismo. Você vai tentar mexer no DNA, só na parte bioquímica, biomolecular. Sendo que a maior parte da informação dele está no campo magnético dele. Então, isso é um pequeno exemplo para vocês verem a complexidade deste mundo, desta terceira dimensão, como é difícil conseguir as coisas nessa dimensão, porque o paradigma está completamente errado. Então, quando você constrói um alicerce de um edifício em cima de cálculos errados, ele desmorona. Infelizmente, toda esta civilização está montada em bases completamente errôneas. Daí a dificuldade que existe em todos os campos. Relacionamento, negócios, economia, educação, saúde, tudo. É tão difícil, é tão problemático, olhando o globo como um todo, o planeta Terra, por causa disso. Porque se olha só o lado partícula. Vamos ver se hoje a gente consegue deixar isso bem claro. Mecânica quântica não é uma coisa, um bicho de sete cabeças. É feito assim, é divulgado isso para a população, para dificultar o entendimento. Porque se você entender mecânica quântica, a sua vida muda assim, muda tudo. Então, isso é a chave. É o segredo do segredo do segredo, é a mecânica quântica. É a base do paradigma, que está errada, entendeu? Física clássica. Está tudo errado, porque está tudo na mecânica do Newton, na mecânica clássica. Mudando isso, muda tudo. Então, se você não tinha chave, você não abre porta alguma. Se agora você tem a chave mestra, você abre todas as portas. Você só precisa de uma chave. Entender a mecânica quântica. E o que é entender a mecânica quântica? Embora existam dezenas de experimentos, mas tem um que é básico, um que é fundamental, que é o famoso experimento da dupla fenda. Feito há 205 anos nesse planeta. 205 anos. Dois séculos. Dois séculos. Dois séculos depois, 99,99999999999999999999999999999999999999 da população terrestre, sequer ouviu falar disto, que é fundamental. Agora, nós já temos 60, 70 anos de mecânica quântica, 80 anos, vai? Ou um século, depois que o Max Planck falou que existia o quântum, em 1900, E todo mundo tem celular, rádio, televisão, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, GPS, internet sem fio, toda esta parafernália eletrônica e sequer sabe por que isto funciona. E o que dá para fazer a mais com esse campo eletromagnético? Essa é a dificuldade, não há questionamento. Pega um aparelhinho, aperta o botãozinho e fala com a China, com os Estados Unidos, fala com qualquer lugar do mundo e sequer questiona, cadê o fio? Cadê o fio desse negócio? Não, pode usar a caixinha a 120 por hora dentro do carro. Pega o celular, digita, fala, desliga, o carro a 120 por hora. Entra no elevador, sobe, desce, continua falando. Como é feita a conexão disso? Tem uma explicação. A onda que porta a sua conversa está em todos os lugares. Certo? É a única explicação possível, mas isso pode ser medido. Mas a única explicação possível para a leigo é que esta onda, esta informação, está em todos os lugares. Porque o carro está andando a 120 por hora e você continua falando no celular? E uma nave em órbita, a 28 mil quilômetros por hora e continua falando com o rádio. Como é que faz? E o robô que está em Marte? Isso significa que a onda, a onda do seu celular, que dá para falar assim com o vizinho da frente, esta mesma onda, daria para falar com Marte. Quando vocês pegam o CD da ressonância e levam para casa, na primeira vez, e eu falo, volume zero, sem volume, dá play, aperta o play e pode ir embora. É o maior espanto. Não é isso? Não precisa ficar do lado. Mas como? Por que que o CD, você teria que ficar do lado e o seu celular, você pode andar 120 por hora com ele, sem problema nenhum? É incrível esse tipo de questionamento. Qual a diferença que tem, em termos eletromagnéticos, entre o CD da ressonância e o celular? Vocês percebem? Isso é o paradigma. Esse é o problema do paradigma. Por isso que toda esta parafernália é usada sem nenhum questionamento. Mas, no meu caso, assim que se explica o que dá para fazer com a ressonância em um CD, por exemplo, há o maior questionamento possível e imaginável. Mas como? E ninguém questiona isso no celular. Vocês percebem? Agora, por que que há esse questionamento quanto à ressonância? Porque não acredita que a onda está em todos os lugares. Mas não questiona isso no celular. Por quê? Porque não entende como é esta realidade. Esta realidade. O mundo físico, digamos assim. Se não entende isso, tudo passa a ser místico. Religião. Magia. Bruxaria. Feitiçaria. E assim por diante. N nomes. Tudo que não é entendido, a humanidade tende a considerar magia. Se nós hoje voltássemos a 1300, 1500, com um celular na mão, com uma máquina fotográfica na mão, seria queimado imediatamente. Porque só pode ser bruxaria você captar uma imagem que aparece lá na sua câmera fotográfica. E uma caixinha que fala com outra caixinha. Só pode ser. Pois é, isso há 1500 anos. Ou quanto? Há 100 anos atrás? Porque há 100 anos atrás, já destruíam os aparelhos de um inventor brasileiro, Roberto Landel, que aqui em Santana, ele testou um rádio. Ele não é reconhecido como criador do rádio. Mas ele, em 1800, 1900, ele testou aqui em Santana, na presença do cônsul britânico. Mas isso na história não existe. Certo? Mas destruíram o laboratório dele porque só podia ser coisa, adivinha de quem? Do demônio. Pronto. Tudo que não se entende tem que ter um bode expiatório, como se fala, né? Então tem que ter alguém que vai ser o culpado. Da mesma maneira que hoje a gente ri de 1500, daqui a 100, 200 anos, se contar como hoje se reage a ressonância, as pessoas também morrerão de rir, de falar, nossa, que coisa. Como que esse povo não entendia isso? E eles vão falar a mesma coisa que eu estou falando aqui. E eles ainda usavam o celular. E não acreditam em eletromagnetismo. Isso significa que as possibilidades são infinitas, mas que as pessoas estão usando uma ínfima parte das suas capacidades do potencial do universo de prover tudo o que você quer. Ínfima parte. Não dá nem para descrever, quantificar o quanto está sendo deixado de lado, porque não se entende como funciona esse mundo. Nasce, come, bebe, dorme, morre. E o que agregou? O que acrescentou? Nada. É preciso abrir o olho. A gente chega aqui e abre o olho. Tá? Onde eu estou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? É preciso fazer uns questionamentos. Como se deveria fazer um questionamento do celular também. Se não, nós estamos sendo tratados como animais. Igual Pavlov, lá o russo, condicionava os cães a salivar como ele queria. O nosso condicionamento é muito mais sofisticado, certo? Mas é tão, tão condicionado quanto se condiciona a qualquer animal. Então, volta na dupla fenda. Você tem um experimento que mostra o seguinte. Você pega um elétron. O que é um elétron? Ele faz parte do átomo. O que é átomo? O menor tijolinho que constrói toda essa realidade aqui. Se a gente puser um microscópio e aprofundar, aumentar, 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 nós chegaremos a ver um átomo que contém três bolinhas. Digamos assim, próton no núcleo, nêutron, o próton tem carga positiva, nêutron, nêutro e o elétron, carga negativa, girando de volta disso aqui. Então, essa é a descrição mais simples possível. Tanto faz uma descrição dessa, ou projetar aqui na parede um desenho com uma bolinha grudada na outra bolinha e uma bolinha girando em volta. Tipo, sistema solar ou a Terra-Lua. Tem alguma dificuldade para entender que tem próton, nêutron juntos e elétron girando em volta? Acontece que a maioria das pessoas não sabe que existe uma coisa chamada átomo. Não sabe. Então, talvez a dificuldade de entender tudo que eu explico seja porque não sabe do que eu estou falando. O que é esse tal de átomo? O átomo é a substância que constrói toda essa realidade. A química trabalha juntando átomos para formar um negócio chamado moléculas, dois átomos grudados, vira molécula. Junto um monte de moléculas, você tem uma célula, por exemplo. Várias delas, um órgão. Vários deles, um ser humano. Então, é tijolinho que forma tijolinho que forma tijolinho, vai se organizando e temos toda essa realidade criada. Muito bem. No átomo, você tem polo positivo e o negativo, que é o elétron. Pegando um deles só, um elétron, e disparando contra a parede, caso ali houvesse duas fendas, o que acontece no experimento? O que ele mostrou? Que o elétron, um elétron, uma bolinha, chamada partícula na física, passa através das duas fendas, dos dois buracos. Como que uma coisa passa através de dois buracos ao mesmo tempo? Essa é a questão. Esse é o experimento fundamental da mecânica quântica. 1805. Até agora, praticamente, ninguém entendeu esse experimento. Mas só que está usando toda essa eletrônica, baseada nesse experimento. Esse experimento mostra que aquela bolinha, chamada elétron, partícula, que você manda e passa por dois buracos, não é uma partícula. Porque é lógico. Como que uma coisa passa em dois lugares ao mesmo tempo? Não existe isso. Como partícula. Mas como onda, sim. Então, o experimento mostra que existe uma interferência construtiva lá atrás, no sensor. Por quê? Porque passaram várias ondas, simultaneamente, pelas duas fendas e interferiram lá atrás. Então, mostra umas franjas brancas. É isso que provou que toda esta realidade é feita de ondas. Então, o elétron é uma partícula e é uma onda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nós escolhemos se nós queremos tratá-lo como partícula ou como onda. Nós, humanos, o observador, a nossa consciência é que faz essa escolha. Até aí, tudo ok. Tá. A cadeira é feita de moléculas. A molécula é feita de átomo. Átomo é feito de elétrons. Tem um campo eletromagnético em volta dele. Por isso que tem luz aqui. E ele é partícula ou onda. Já se projetou 100 moléculas em duas fendas e passou como onda. Então, quando se falou anos atrás, mas isso é só com um elétron que acontece? Não. Já se chegou a fazer experimento com 100 moléculas, que é algo enorme em termos atômicos. E as 100 moléculas passaram como onda, através das duas fendas. Então, quanto mais se testa, mais se prova isso que a gente está explicando. Quanto mais testam, mais fica provado que o universo é como a mecânica quântica mostra. Então, tanto faz você pegar 100 moléculas ou pegar a cadeira inteira e jogar, que vai passar pela dupla fenda. Uma cadeira vai passar por dois buracos. A cadeira física, partícula? Não. A onda da cadeira. Tudo é onda, tudo é partícula ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos. Esse conceito muda tudo. Com base nesse conceito, você passa a entender, é só tirar as conclusões. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Você muda toda a realidade. Mais cedo ou mais tarde, todo este paradigma, sistema de crenças, sociológico, político, econômico, educacional, economia, relacionamento, tudo. Tudo que o homem faz, terá que mudar e ficar debaixo do paradigma da mecânica quântica. Que tudo é uma onda. Se tudo é uma onda, tudo está conectado. Porque tem uma coisinha chamada emaranhamento quântico. Que é um outro experimento que mostrou o seguinte. Você pega uma partícula, encosta na outra partícula, chama correlacionar isso na física, e separa e solta. Uma vai para cá e outra vai para lá. Opostos. E deixa viajar bastante. Pode ir até o fim. Forma de falar do universo para lá e outra para cá. Daí você mexe no ângulo de rotação, chama spin. O ângulo de rotação dessa partícula. Imediatamente, instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz, o spin da partícula correlacionada também se altera. Instantaneamente. Significa o quê? Que as duas partículas estão correlacionadas. Elas estão em comunicação o tempo todo para sempre. A partir do momento que elas foram correlacionadas, elas estão se comunicando. Pois bem. Só que tem um problema. Não existe um sinal trafegando dessa partícula para essa. Não tem nenhum sinal sendo mandado. transportando uma informação, igual um cabo de fibra ótica. Não tem nenhum sinal sendo transportado. E a mudança é mais veloz que a velocidade da luz. Que é o limite que o Einstein deu para a velocidade de qualquer coisa no universo. Só que é neste, nesta dimensão. Como que esta partícula sabe que nós mexemos nesta? Imediatamente. Isto está sendo usado em criptografia quântica. Daqui a pouco nós compraremos equipamentos, computadores de criptografia, usando o emaranhamento, o observador, o colapso da função de onda, quando você observa, você muda tudo. Nós, humanos. A nossa consciência observando, muda tudo. Daqui a pouco a gente vai comprar um aparelhinho, de não sei quantas, algumas centenas de dólares, de criptografia, para pôr lá no nosso telefone, para falar tudo criptografado com o outro, e ninguém vai conseguir entender, e violar esse código, etc, etc. Baseado em quê? Na mecânica quântica, no emaranhamento quântico, no spin das partículas, e ninguém vai saber que isso também existe. Quais as consequências disso? E vai se usar o aparelhinho para fazer criptografia. Vocês percebem até onde a coisa vai? A coisa vai ficando extremamente sofisticada, mas a população não tem a menor ideia do que significa isso. Então, vamos voltar lá. A partícula recebe uma informação da outra instantaneamente. Os físicos disseram o seguinte, que não tem explicação para isso. Então, há uma comunicação não local. Vejam, é fácil dar esse tipo de nome, não local. Local é esse, o que é local? Não, local é esse universo. E o que é não esse universo? Só pode ser outro universo? Certo? Só pode ser outra dimensão? Então, esse experimento de emaranhamento, ele prova que existe mais coisa do que a gente está vendo. Porque nesta dimensão, neste universo, não há forma de trafegar uma informação de uma partícula para outra e mudar o spin instantaneamente mais veloz que a velocidade da luz. Não há. Ponto. Portanto, só tem uma explicação. Há uma comunicação, como eles falam, não local. Aí, tem um pontinho, você vira a página, isso é um livro de física. Você vira a página, é outro assunto. Percebem como é que a coisa é montada? Vem um livro de física, ele explica, explica, explica. Bom, isso é comunicação não local, ponto. E agora vamos falar de bolo de chocolate. Tocou de assunto. Isto é a mesma coisa que levantar o tapete, jogar todo o lixo para debaixo do tapete e está tudo certo. É assim que é tratada a informação para o povo, para nós, entenderam? Joga-se para debaixo do tapete. Olha, assim é muito fácil. Falar a comunicação não local. E daí? E o que significa isso? E o que dá para fazer com isso? Essa é a questão. As consequências de que exista essa comunicação. Porque existe um universo que não está nessa dimensão. Tem um outro. Está provado isso na mecânica quântica. Então, você vê, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali. E o castelinho de cartas, desse paradigma vigente, você faz assim, ele desmonta. Foi isso que aconteceu quando o elétron passou pelos dois buracos. desmontou tudo. Porque tudo isso está baseado na separação absoluta de tudo. Ele é ele e eu sou eu. Portanto, tudo que eu fizer contra ele, não me afeta em nada. Está totalmente justificado fazer qualquer coisa, dar um tiro nele, ir na guerra, matar um monte de gente, porque não tem nada a ver. Você é você e eu sou eu. Não tem nada que nos conecta. Nada. Assim, vocês perceberam? Justifica tudo. Não tem lei de causa e efeito, porque não tem consequência de nada. É tudo materialista. Este é o paradigma que nós vivemos. Você pode até pensar, você pode até achar, pessoalmente, que você acredita que tem outras dimensões, etc, etc. Tá? Mas só que toda a sociedade está montada em cima do materialismo. Pessoalmente, você pode achar o que você quiser, você pode ir na religião que você quiser, pode ter suas crenças, pode fazer o que você quiser. Mas na hora que você vai trabalhar, que você vai pegar um metrô, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for no hospital e ficar esperando cinco horas para ser atendido, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for na escola e aprender um monte de coisa que não vai servir a nada, e que tudo está separado, você está debaixo do paradigma materialista e assim por diante. Isso já dá para perceber as tremendas implicações que tem. Isso vai afetar a sua saúde, seu dinheiro, seu emprego, seu relacionamento, vai afetar tudo. Então, como é que vai mudar isso no geral? Como é que você não vai sofrer as consequências desse paradigma? Só quando as demais pessoas entenderem isso. Você entende de mecânica quântica, ótimo. Então, pessoalmente, você vai ter como manobrar a sua realidade. Agora, e os demais? E quando você estiver sob cuidado de uma pessoa que acredita em partícula, que acredita que tudo é separado, que acredita na física do Newton? Como é que faz? Aí você tem problema. Percebeu? Porque se na sua empresa, ou no seu trabalho, no seu emprego, a diretoria da empresa, o presidente da empresa, ele acredita na separação, você vai trabalhar quatro anos sem ter um aumento, sem ter um reconhecimento, sem ter nada. E você é uma pessoa extremamente importante na empresa, e não tem o menor reconhecimento. Por quê? Você é você. Eu sou eu. Não tem ligação nenhuma entre nós. Percebendo? Até onde vai? Tudo isso é física do Newton. Está todo mundo separado. Então, pode-se jogar a bomba atômica, pode-se fazer o que se quiser contra os outros, que não tem consequência. Só que tem o seguinte, a partir do momento que você entende o emaranhamento, que se correlacionou, passou a ter uma comunicação instantânea, entre as partículas, que são ondas, a partir do momento que ele entrou nessa sala e assistiu a essa palestra, eu e ele estamos correlacionados. Só de ter esse contato aqui. Ele me olhou, eu olhei. Não precisa pegar nele. Basta o observador olhar. Já colapsou a função de onda. Entenderam? Tudo que afetá-lo, vai me afetar. E tudo que me afetar, vai afetá-lo. Está correlacionado. Por quê? O que é um spin? É o momento angular dos átomos dele, das partículas. Perceberam? Das partículas subatômicas dele. Ele é formado de átomos, por incrível que pareça. Nós também. Porque o ser humano gosta de pensar que tudo que é material, não, aí tem átomo, que dá para fazer a tal da química. Nós não. Nós não temos nada a ver com átomo. É justamente para não entender isso. Que existe essa onda. Tem N experimentos. Mas alguns são suficientes para você entender. Se tudo está conectado através de onda, lembra? A onda está em todos os lugares. Então, a onda dele, ele é uma estação de rádio, tá? Ele está emitindo. Dá para medir. Dá para medir isso em hertz. O famoso hertz lá. Kilohertz, megahertz. Lembra? Rádio AM, kilohertz. FM, megahertz. Satélite, gigahertz. Vocês acham que a onda dele está aqui? Quanto? Um metro aqui em volta dele só? Qual a diferença dele para o CD? Qual a diferença? O CD que vocês levam para casa? Da ressonância. Não tem diferença. Não tem diferença. Unicamente, não está gravada nele a informação que vocês pedem. Mas eu posso gravar. Eu posso gravar nele. É meio complicado. Você vai ter que levá-lo para casa, tá? E todo dia de manhã você aperta ele para tocar. Percebem isso? Uma coisa leva a outra. Ele é um campo de ondas. Qualquer coisa que tem uma onda, e tudo tem onda, tem uma informação intrínseca dentro. Faz parte. É próprio daquilo. Tudo que é onda, tem uma informação. Todo campo eletromagnético é energia e informação. Vamos voltar um pouquinho atrás. A fórmula do Einstein. Energia, MC ao quadrado. Tá. Significa o quê? Matéria igual a energia. Matéria igual energia. Você pode usar a matéria, a massa ou energia. Foi isso que o Einstein descobriu. Teoria da relatividade. Muito bem. Na Segunda Guerra Mundial, chegou-se à conclusão, pouco antes, que poderia ser usado a energia da bolinha de plutônio ou de urânio. Que é o elemento que se usa para fazer bomba atômica. É mais fácil de separar os prótons e os nêutrons. Então, você tem uma bolinha lá de 3 quilos. Assim. Tá. Qual é a opção melhor? Pegamos um avião, um B-29. O Enola Gay. Voamos até Hiroshima. Isso abre. Soltamos a bolinha. E ficamos torcendo para a bolinha cair na cabeça de um japonês. Matamos um japonês. Ridículo, né? Um gasto enorme para matar um japonês. Atirando uma bolinha nele. Não era melhor usar a energia que está dentro da bolinha de urânio ou de plutônio? Tanto faz. Tanto faz. Você pode jogar a bolinha e cair na cabeça, se tiver sorte, de um japonês. Ou você pode soltar a energia parcialmente. Porque só funcionou 14% da energia que tinha ali, segundo a tecnologia daquela época. Mas você pode separar o próton do nêutron. Faz assim. Separa a força nuclear forte. Que aquilo que você vê como uma explosão é simplesmente a força nuclear forte que foi libertada. Que ela está unindo o próton e o nêutron. Você liberta isso. Como uma mesinha de bilhar. Que uma bolinha bate na bolinha. Libertou. Mata 100 mil na hora. É aquela explosão que vocês viram. 6 mil graus centígrados. Ou você joga a bolinha. Massa. Ou você usa a energia, a onda que está na bolinha. Na mesma bolinha. Pois é. É preciso explicar. Como se faz uma coisa dessa? Para as pessoas poderem entender. Qual a diferença de uma coisa para a outra? No entanto, nós, a humanidade, continua tratando tudo, que não seja guerra, como bolinha. Bolinha. Como partícula. Você pode resolver todos os problemas tratando a questão como onda. Então, vejam bem. Massa igual energia. No caso do eletromagnetismo, é energia igual informação. Energia igual informação. Então, essa energia elétrica que chegou até aqui, saindo lá de Itaipu, ela tem uma informação dentro dela. Não é usada. Não é usada. Só se usou a energia. Então, passou, entra ali na tomada, sai aqui na lâmpada, ela emite fótons e ilumina o ambiente. Mas, e a informação que está vindo? Não significa nada, está sendo perdida, não é usada para nada. A informação que está nessa cadeira? Também não está sendo usada para nada. Só estamos usando a cadeira partícula. Percebendo? A cadeira bolinha. Partícula. Tudo que existe no universo é pura informação. É só mudar o ângulo de visão da coisa. Ele tem um DNA. Precisamos dele para ver que ele é assim? Não. Nós só precisamos do, segundo a ciência atual, do DNA dele, que cabe num CD. Perceberam? Vai lá, tira aí uma gota de saliva dele, leva lá no laboratório, eles fazem aquele mapeamento, já viram nos filmes, mapeamento de DNA, cabe num CD. Então, temos que levá-lo para algum lugar com 60, 80 quilos? Não. Leva um CD. Aliás, podemos mandar por e-mail. Ele, do outro lado, pega esta informação, pega os átomos, junto, pega os átomos lá na hora e forma a cópia dele. Vocês vão falar, é um clone? É, é um clone. Mas hoje já não se faz clone? Qual o problema? Hoje já se faz clone, só que se faz pelo método partícula. Tem que pegar uma célula, aí tem que entrar no núcleo da célula para dividir, para criar a ovelha, para duplicar. Você está tratando como partícula. Lembra? Bolinha, partícula. Não dá para fazer isso com a onda dele? Claro, do mesmo jeito que se usou a onda para gerar a explosão de Hiroshima, se usa a onda dele. A onda dele tem toda a informação dele. Dele. Toda a informação dele está na onda dele. Não precisa do DNA dele. Perceberam o avanço que será isso? Não precisa do DNA dele. Não precisa do lado partícula dele. Nós só precisamos do lado onda. Parece ficção científica? Parece, né? Mas é pura física. Pura física. Da mesma maneira que se falasse de uma bomba atômica 200, 300, 400 anos atrás, parecia ficção científica. Aliás, até 1939, em dezembro, ninguém acreditava que era possível separar o próton do nêutron. Foi a premência da guerra que fez o povo se mexer um pouquinho. Então, quando interessa, o avanço é enorme. Até aquele momento, não se mexia em nada de energia igual à massa. O Einstein já tinha feito isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás, 40 anos atrás, e ninguém tinha dado a mínima para isso. Mas, no momento em que o outro pode ter a bolinha e usar a energia da bolinha, aí nós também temos que ter, certo? Aí todo mundo saiu atrás e em dois, três anos fez-se a bomba atômica. Rapidinho. Levou milhares e milhares e milhares de anos, né? 200 anos de dupla fenda. 200 anos de dupla fenda. Quando interessou, rapidinho, usar o conceito atômico para fazer uma arma. Então, é assim. E continua sendo assim. Agora, para a população em geral, esta informação não chega nunca. Por quê? Porque é do maior interesse se manter o paradigma materialista vigente. Não pode se mexer em nada, certo? Isso afeta muitos interesses. Então, não se pode mexer em coisa alguma. O povo tem que continuar acreditando que não existe átomo, não existe onda, não existe informação. Informação é só o que tem rádio e televisão, que pode ser transferido aí, né? A onda do rádio e da televisão, ela está portando um código que é colocado nela. Não é essa informação que eu estou falando. A informação que eu estou falando é intrínseca ao campo eletromagnético. Ele já tem a informação dele. Tudo o que ele pensa já está gravado nesse campo eletromagnético. Tudo o que ele sente já está gravado no campo eletromagnético. Ah, não sabemos como tirar isso dele. Ah, isso é outra história. Isso é outra história. Ok? Hoje em dia, você já pega uma científica américa, uma revista, e lá mostra o seguinte. Era uma discussão de 50 anos atrás. Agora já sai na revista. Que a informação do livro continua existindo nas cinzas do livro queimado. E na fumaça do livro queimado. Saiu na revista científica américa de outubro ou novembro do ano passado. Já sai numa revista de física. Percebendo? A diferença? Só que 50 anos atrás, era uma tremenda discussão. Agora já sabem que está lá a informação. Não sabem como acessar a informação. É outra história. Mas ela está lá. Agora, qual a diferença? De um livro queimado, para ele, vivinho da Silva, como está aqui. Não tem diferença nenhuma. O livro tem um campo eletromagnético. E ele também tem um. Pronto. A informação do livro está nas cinzas do livro, ou na fumaça. Na verdade, está no campo eletromagnético do livro. E a dele está no campo que ele emite permanentemente. Permanentemente. Isso não muda tudo? Isso muda completamente toda a sociedade. Toda a organização, toda a filosofia, toda a economia. Literalmente tudo. Com uma determinada frequência. A frequência contém a informação. O campo eletromagnético, ele vibra. Certo? Cada frequência tem a sua utilidade. Com esta frequência, você pode transferir qualquer tipo de informação que você queira. Para quantas pessoas você quiser. Se você tem um satélite. Você manda uma informação para um país inteiro. Um continente inteiro. O que você quiser. Tudo é frequência, tudo é onda, tudo é informação. Pode ser personalizado, como eu faço, quando vocês recebem o CD. Aí é só você. Ou isso pode ser feito de maneira a abarcar uma população inteira. Da maneira que se quiser. Infinitas possibilidades, como se fala em mecânica quântica. Ok. Então, vamos dar uma parada nesse assunto. Vamos falar de outro. Porque tudo isso está correlacionado. Lembra o pote? O pote ainda está lá vazio, né? Ok. Vamos supor que você queira encher esse pote com relacionamentos afetivos. Outra dificuldade tremenda. Certo? Porque tudo está difícil no planeta Terra. Por quê? Porque o paradigma não é entendido. O paradigma vigente é materialista. Portanto, não funciona. Porque a realidade não é material. A realidade é uma onda. E você está tentando tratar como matéria. Então, esquece que não vai funcionar nunca. Muito bem. Em relacionamentos, existe uma regrinha. Uma lei muito simples. E essa questão se estende a todos os demais campos da sua vida. Tudo é atração. Lembra? Campo eletromagnético. Eletro, manda, magnético. Atrai. Então, você atrai aquilo exatamente que você é. Aquilo que você é. Você atrai. É uma somatória. Mental, emocional, físico, espiritual. Pega a frequência de tudo isso aí. Soma, divide, acha uma média. É uma assinatura eletromagnética. Isso que você emite, é isso que volta. Sempre. Inevitavelmente. Ok. Mas você é um. Os orientais entenderam esse conceito já há muito, muito, muito tempo. Mas no ocidente, isso é grego, como se fala. Em relacionamento, existe uma coisa chamada. In, yang. Polo. Negativo. Polo. Positivo. Tem nada a ver com julgamentos morais, éticos. O cara é negativo, o cara é positivo. Esquece isso. Nós estamos falando de física. Tá? Polaridade. Então, você tem o yin, que é o aspecto feminino, e o yang, que é o aspecto masculino. Então, sempre, sempre, tá debaixo disso. Todos nós temos as duas polaridades. Todos nós. Infelizmente, a maior parte não tem isso equilibrado. Então, você pode estar mais yang ou mais yin. Então, você sozinho tem uma disfunção, digamos assim. Porque o seu imã pessoal, o seu campo, ele fica capenga para atrair aquilo que você deseja. Se você estiver, vamos dizer, bem, quase equilibrado, fica muito fácil atrair. Porque aí, o que acontece? Você tem um campo magnético enorme, que o povo chama de magnetismo pessoal, carisma, personalidade, presença. Em física, seria o quê? O sujeito tem um equilíbrio, yin e yang, quase perfeito. Se ele tem o yin e yang equilibrados, ele teria próton e elétron, lembra? Do átomo. Então, ele tem um campo. Se ele for yang demais, ele não tem campo. Porque se você teria só próton, seria monopolo. Isso não existe. Ou só elétron, também. Perceberam? Não funciona. Então, você não consegue atrair nada que você quer. Dinheiro, saúde, relacionamento, trabalho, etc, etc. Então, é preciso estar equilibrado, centrado. Yang, yin, perfeito. Aí, você sozinho, você tem um campo gigantesco, você atrai. Bom, isso você vai contar nos dedos, as pessoas que já chegaram nessa situação. Dificilmente, sem entender o conceito e sem se trabalhar muito, ninguém chega nisso. Isso é fruto de uma enorme evolução. Leva tempo para chegar numa coisa dessa. Como é que a natureza, como é que o universo resolveu essa questão? Porque você sozinho, é difícil. Junta-se, junta-se. Um ser yang com um ser yin. Todos os dois têm yin e yang. Mas a proporção pode ser 99 yang e 1% yin, numa pessoa. Ou pode ser 80 yin e 20 yang em outra. Já viram? Isso não dá campo. Está tudo capenga. Nós estamos falando de uma pessoa. Tá bom. Então, procura-se um relacionamento. Tem que achar alguém que possa complementar isto. Yin e yang. Que possa juntar. Ser complementar. Para formar o quê? Um campo eletromagnético. Para formar um campo eletromagnético. Isso significa, veja a parte prática da coisa. Quando está tudo bem, entre duas pessoas que estão tendo relacionamento, yin e yang, há um campo, pode ser enorme, tudo é atraído. Então, tem prosperidade, tem saúde, crescem, ganham, compram, mas tudo bem. Maravilha. Tem o yin e yang funcionando. Assim. Não assim. Tá? Assim. Complementou, cria o campo eletromagnético em volta, das duas pessoas, e atrai tudo. Então, tudo vai bem, tudo corre tranquilamente. Fácil. Tudo fácil. Só que, isso não é o normal, isso não é o comum. O comum, qual que é o comum? Hoje em dia. Assim. sozinho. Não acha, não acha, não acha, ninguém para formar um campo. Vocês que fazem a ressonância, tem mais facilidade nisso, porque a ressonância, por si só, ela vai transferir, yin e yang, suficiente, para equilibrar. Lembra que eu falo? Está centrado, está equilibrado. Então, mais cedo ou mais tarde, depois de um certo tempo, você recebeu tanta informação yang, tanta informação yin, que você, centra e equilibra. E aí, você sozinho, começa a progredir. Isso, dá para vocês perceberem. Mas, tira, excetuando vocês, que fazem a ressonância, como é que fica a população, que não entende, esse conceito? fica literalmente, literalmente impossível, porque se não, se não tiver yin e yang, não há campo. E sem campo, não há atração, de nada. Então, vocês vejam, e só isso aí, mostra a questão da onda, que são duas ondas, que estão se conectando, para formar, esse campo. Isso é a chave, dos relacionamentos. Se você não tiver, alguém, que complementa, seu yang, ou seu yin, corretamente, esquece, que é impossível, isto funcionar. No relacionamento, forçosamente, você atrai, um yang, ou um yin. dois yang, não darão certo, como relacionamento, nunca. Mal e porcamente, poderão ser sócios. E olhe lá, porque até, numa sociedade comercial, isso influi. Fica capenga. Se você tem dois yang, que não forma campo. Os relacionamentos, só dão certo, se forem complementares. Não pode ser antagônico. Se for antagônico, como é que faz? Esta semana mesmo, eu atendi uma pessoa, que, um gosta de balada, o outro não gosta de balada. Como é que vai funcionar isso aí? Impossível. Percebe? Não é lógico isso? Não são complementares. Nós, semelhante, atrai semelhante. Isso em termos de frequência. Porque tem que existir harmonia. Você não vai atrair, o oposto seu, inimigo. Você tem que atrair o semelhante. Mas esse semelhante, não é igual. Esse semelhante, vai ter que ser complementar, porque senão, não vai formar campo. Você pode ter uma sociedade, doizinho, ou dois yang. Sociedade comercial. como é o relacionamento dessas duas pessoas? Eles têm alguém yang. Os dois têm alguém yang complementar, que está funcionando. Tem um campo aqui funcionando. Tem outro campo aqui. Então, esses dois estão atraindo. Claro, eles atraem, esse atrai com esse, e esse atrai com esse. Certo? Então, eles já estão atraindo. Então, se você tiver dois sócios que têm campo formado com outras pessoas, lógico, a sociedade funciona. Mas, funciona porque os dois têm campo. Então, um já está atraindo, tudo ok, o outro também, então eles podem se juntar e somar os esforços. Até aí, está ok. o campo tem que ser relacionamento, afetivo. Senão, não vai formar imã. Vocês veem que relacionamento irmão, pai, com filho, e filha, e mãe, o que acontece nas famílias? Você vê o que acontece dentro das famílias. Certo? Então, é muito complicado. Isso significa que, raramente, dentro de uma família, tem uma harmonia yin, yang, qualquer. Porque, geralmente, as pessoas que têm problemas entre si, pelo menos uma delas, nasce dentro da família. se nós não nos entendemos, como que eu vou chegar a um acordo pacífico com você, se eu não tiver contato com você? Você nasce na China, eu nasço no Brasil. Nunca vou te conhecer. Nenhum problema. nem para você, nem para mim. O problema torna-se eterno. Nunca a nossa querela vai ser resolvida. Como que pode ser feito isso? A única maneira é nós sermos pai, filho, irmãos, irmã, mãe, alguma coisa assim. Alguma combinação tem que ser feita para que nós tenhamos contato de qualquer maneira e que não possa ser dissolvido. aí vai ter que se achar uma forma de pacificar nós dois. É por essa razão que os problemas estão dentro das famílias. Porque se fosse estranho, a gente nunca veria mais na vida e está tudo certo. Já imaginaram se a gente tivesse que analisar um relacionamento, um pretendente, toda a informação que ele tem, analisar racionalmente, pegar os dados lá e conferir, não dá. Esse cálculo de trilhões, 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 trilhões de coisas é feito inconscientemente porque o cérebro, ele é um holograma, ele é holográfico, ele trabalha, ele não é linear, ele analisa tudo simultaneamente, bateu o olho 15 segundos, você já sabe se interessa ou não interessa. Quer dizer, tem uma energia complementar possível ou não. O yin e yang está batendo ou não está batendo. Quando você bate o olho numa pessoa, você já sente isso. A gente chama isso de quê? Simpatia, antipatia, simpatia, é o nome que se dá, em termos, vamos dizer, psicologia da coisa, mas em termos de física, só de bater o olho, a onda, porque quando você bate o olho, o que acontece? a onda eletromagnética dele entra em mim através dos olhos. Tudo que nós enxergamos são ondas eletromagnéticas que entram nos olhos, até o nervo óptico, ele transporta essa informação até o cérebro, ele faz um monte de algoritmos e decodifica essa realidade. A gente só enxerga ondas eletromagnéticas, só ouve ondas eletromagnéticas em hertz, tá? Lembra o cachorro de 20 a 20 mil hertz? O cachorro escuta mais que nós, por quê? Porque o nosso ouvido está programado para só reconhecer 20 hertz até 20 mil hertz, ciclos por segundo. E o do cachorro está programado para mais que isso. Diferença de DNA. O código dele é diferente do nosso. Só isso. Então, a onda dele penetra em mim através dos olhos, faço todos os cálculos, aí o cérebro já chega a uma conclusão, porque a onda que entrou em mim não tem toda a informação dele. Lembra? Volta atrás um pouquinho. Toda a informação dele está na onda dele. Eu não preciso saber profissão, currículo. Eu não tenho que saber isso. Isso é depois. Isso é detalhe. Eu preciso saber o global da onda dele se é compatível com a minha onda. É isso que o cérebro faz quando você olha uma pessoa e acha interessante e não acha interessante. Nos primeiros 15 segundos. Na verdade, é menos que isso. Em 3 segundos, você batendo o olho, e você já sabe se é ou não é. É que 3 segundos é muito rápido. Para você poder chegar a uma conclusão analítica de que interessa conversar com essa pessoa para fins de relacionamento ou não, leva os 15 segundos. Porque isso aí é a taxa de processamento cerebral que é muito lento. Mas, a análise da pessoa é em bilionésimo de segundo. Bateu o olho, captou a onda, processou tudo isso, e você já sabe quem é quem. Aí você sente aversão ou simpatia. É isso. À medida que você foi aprofundando o nível de análise da onda do outro, novas informações foram surgindo. É só essa questão do aprofundamento. É. Mas, normalmente, a intuição está certa. Quando você olha e não sente bem, você pode confiar que tem algo errado. Porque a intuição é a forma de vir, de emergir para o consciente, bem sutil, uma informação de que tem algo errado com aquela pessoa, com essa situação. Lembram o emaneamento? O tempo todo a gente está interconectado. Então, você pode receber informações e pode mandar informações para uma determinada pessoa a hora que você quiser. Isso acontece. Basta você pensar na pessoa, você já está mandando uma informação e está recebendo também. Já abriu um canal. Isso também vale para coisas inanimadas. No livro Mentes Interligadas, tem um experimento que foi feito em laboratório de se pegar um boneco. Por exemplo, ele pega um boneco na mão e emaranhou. Ele tocou no boneco. Aí ele vai para uma sala lacrada eletromagneticamente, pega-se o boneco e leva-se em outra sala. Então, ele está completamente isolado neste universo. Porque lembra, eletromagneticamente é deste universo. O experimento mostrou que se pegasse uma peninha e fizesse no ombro do bonequinho, umas cosquinhas lá, e ele estivesse com todo o equipamento ligado nele para fazer todas as medições, que imediatamente, instantaneamente, ele reagiu ao toque que foi feito no boneco. A pessoa reagiu. Tudo isso está medido e comprovado. Perceberam até onde vai isso? Então, tudo aquilo que se fala, que se convencionou a falar é voodoo, tudo isso é física. Tudo isso é física. Então, se as pessoas entendessem isso, acabava essa coisa, toda esta manipulação possível de se fazer com isso. Mas isso só vai acabar no planeta quando as pessoas entenderem de física. Caso contrário, você continua debaixo daquelas pessoas que têm um conhecimento acadêmico ou empírico da física. Empírico é o feiticeiro que sabe como fazer um emaranhamento quântico com ele, seja por que meio for, e fazer algo contra ele. E como é dizemaranha? Não dizemaranha. Não. Não, se tiver conhecimento. você muda a sua frequência. Aí você sai de uma realidade e vai para outra. Você só pode ser atingido numa faixa de frequência. Só muda a frequência pensando? Pensando e sentindo. Quando você pensa o bem, você eleva a frequência, porque aumenta extremamente a velocidade de vibração do átomo, da molécula. Hertz, megahertz, gigahertz, lembra? Vibração por segundo. Quando se pensa no bem, amor, se eleva a frequência. Quando se pensa no ódio, se baixa a frequência. Qualquer sentimento de ódio baixa a frequência. Qualquer sentimento de amor eleva a frequência. Exatamente. porque a única defesa que você tem é elevar a sua frequência. Porque está emaranhado. O emaranhamento tem mais uma consequenciazinha. Lembra? Os físicos falam que há 13 bilhões de anos houve um Big Bang e de uma única energia gerou-se tudo isso. Levou um tempo para depois começar a formar os átomos, porque veio a onda depois a subir partículas, aí formou os prótons, aí começou a formar átomos, aí os elementos químicos, e aí tem planetas, galáxias e tudo isso aqui. Tá. Mas isso começou, vamos seguir o raciocínio da física. Isso começou por um único ponto no contínuo espaço-tempo. Um único ponto. Uma única energia imensa expandiu-se. Não é explosão. Expandiu-se. Tá. Se isso começou de um único ponto, infinitesimal, não importa, o que que significa isso? Todo o resto que vem depois, que virou isso aqui tudo. Exatamente. Tudo está emaranhado por causa do Big Bang. Perceberam isso? tudo, tudo que existe no universo inteiro está debaixo do emaranhamento. Tudo que você faz afeta todo o resto do universo. E o que eles fazem afeta também a nós. Porque saiu de um único ponto. Nesse único ponto, tudo estava unido. Física, hein? Física. Não estamos falando de teologia. Nós estamos falando de física. Hoje em dia, nós podemos pegar um elétron particular, emaranhar com o outro e soltá-los e usar para fazer um computador quântico. Mas nós já estamos em um nível de organização aqui em cima. No Big Bang, você está aqui embaixo. Nesse nível que a gente pode emaranhar os níveis que se quiser. Nesse nível aqui de baixo está tudo emaranhado. Só existe uma energia que foi se subdividindo, expandindo aquela onda. Então, isto significa que tudo que existe está emaranhado. Portanto, está interligado. Tudo está interligado. Tudo. Tudo que existe no universo. Então, tudo que você faz afeta todo o resto. Então, qualquer coisa que você faça contra o resto, que prejudique, que leve carga negativa para outra pessoa, por exemplo, você afetou todo o resto. Por isso que cria antimatéria. Você fez algo contra. Ele não é feito de matéria. Se você faz algo contra ele, você fez o quê? Contra a matéria dele. Como está tudo emaranhado, tem que criar uma antimatéria para equilibrar o balanço geral de energia do universo. Se nós tivermos só matéria, não pode ter universo. Seria o caos. Quando o Big Bang aconteceu, criou-se matéria e antimatéria o tempo inteiro. e elas colidiram. Em bilionésimos de segundo, desaparece, se anulam. Sobrou um resquício, um pouquinho. Esse pouquinho é esse universo. Dá para ter uma ideia do que tinha de energia naquele lugar? Esse minúsculo resquício de energia, de matéria, é o universo inteirinho que nós vemos. só isso aí já não implica que alguém teve que observar isso para provocar que sobrasse um pouco. Porque pela física, pelas leis da física, matéria e antimatéria têm que colidir e os dois desaparecem. Eles se anulam. Se eles não se anularam em um pequeno percentual, como que pode acontecer isso? Só tem uma explicação. Tem que ter um observador que colapsou a função de onda, disto. Um observador escolheu x por cento de matéria vai permanecer e o resto deixa colidir e desaparece. Aí está criado este universo. Tem que ter um observador fazendo isso. volto na dupla fenda. Quando se observa e se escolhe mentalmente eu quero uma fenda só, solta a bolinha, solta o eletro. Adivinha? Ele passa por uma fenda, como uma partícula, como uma bolinha. Se nós escolhemos duas fendas, ele passa como onda. passa pelas duas. Nós escolhemos isso mentalmente. Agora, olha só isso, o simples fato do físico estar lá no laboratório pensando o que que eu faço agora e na cabeça dele, ele pensa eu vou fazer tal experimento ou uma fenda ou duas fendas. Todo o aparato de medição já se altera de acordo com a intenção do que ele iria fazer. Ele ainda não fez nada, ele só pensou no que ele vai fazer e o aparato todo responde a intenção dele. Isso em laboratório de física. Vocês imaginaram? E depois, e na experiência retardada, que o elétron já passou, mas ainda não chegou no sensor, digamos assim. ainda está trafegando. Uma ou duas. E aí a gente muda. Não, não quero que ele passe em duas. Mas já passou. A gente fecha uma fenda. Ele já passou. A gente fecha uma fenda. e olha aqui, na parede aqui atrás. O que que tem? Por incrível que pareça, tem uma partícula. Como pode uma coisa dessa? É por isso que ninguém, eles falam, ninguém entende mecânica quântica. Percebendo? Chama experimento do efeito retardado. Depois que já passou, olha, se você tem duas fendas, ele não passa sempre como onda? Sempre. Sempre passa como onda quando você tem duas fendas abertas. Ele já passou. Aí você resolve fechar uma. E o que aparece depois? Uma partícula. Bom, mas cadê as duas ondas que já passaram? Porque já passou. Dá para fazer isso com um laboratório rigorosamente medido. em bilionésimo de segundo. Entenderam? Como que você já passou? As ondas já passaram. O fato de eu fechar, fez o quê? Ele voltou no tempo, voltou e passou de novo, porque ele não tinha chegado aqui ainda. Então, ele volta e passa como bolinha, passa como partícula para você ficar satisfeito. isso tudo são experimentos de laboratório de física. É assim que funciona o universo. É assim que funciona toda esta questão eletrônica. É em cima disso que se tem os cálculos matemáticos que permite construir toda esta parafernália. Isso é a parte tecnológica. Agora, o que significa isso? Essa é a questão. O que que significa passou, fechamos e ele passa como partícula? O que que significa isso? Que nós observadores, o físico que está fazendo o experimento, é que escolhe como o elétron se comporta. Isso chamou-se colapso de função de onda, do Schrodinger. É o físico que fez essa fórmula, que permitiu tudo isso aqui. Percebeu? Que é colapso da função de onda. É um nome bonito. certo? Traduzindo, nós escolhemos a realidade que nós queremos. Pomba! Por que que a gente escolhe o carro X ou E? É isso, nós colapsamos a função de onda do automóvel. Se o colapso de função de onda dos dois for complementar, você escolhe uma coisa, o outro escolhe outra. Isso funciona para os dois? Complementa? Acresce, soma para os dois? Está tudo ok. mas como nós colapsamos o tempo inteiro, tudo é dinâmico, lembra? Você vai mudando, 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 daqui a pouco você não é mais a mesma pessoa, com certeza, que começou um relacionamento. E isso pode começar assim, mas pode começar a fazer isso. Então, durante o processo isso tem que ser avaliado, ajustado, conversado. aí tem toda a bioquímica, o lado bioquímico disso envolvido. É difícil você medir a onda e perceber que o rumo está saindo muito fora, mas com a bioquímica fica fácil, porque a bioquímica é facilmente perceptível, você não está vendo a onda da cadeira, mas você vê a cadeira. Na bioquímica você vê a partícula, você vê os neurotransmissores e os hormônios. O sentimento nada mais é que uma fórmula química. Fórmula química. Lembra DNA? Tá. Dopamina, serotonina, endorfina, norepinefrina, testosterona, estrogênio, oxitocina. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Cada vez que tem um estímulo, fabrica alguma substância. é bidirecional, certo? Vai dar 17% de uma coisa, 15% da outra, 8% da outra, 3% da outra. É uma fórmula de um bolo. Literalmente. Precisa, como todo bolo, precisa de 40 minutos no forno. Se for o caso, certo? Junta lá o leite, fermento, massa, pá, 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 põe no forno. 40 minutos. Não adianta tirar com 35 minutos que não tem bolo. É uma pasta. Se passar para 80 minutos, também. Esturricou. Então, tem o tempo exato para aquela fórmula funcionar. No caso da nossa bioquímica, é a mesma situação. Você criou as substâncias, você pôs o estímulo, começa a fabricar, juntando lá os átomos, moléculas, começa a fabricar os neurotransmissores e os hormônios. Então, está tudo isso variando, certo? Toda essa taxa bioquímica no seu organismo variando. Precisa de tempo para formar as moléculas. Por isso que não adianta querer fazer isso em 5 minutos, 15 minutos nos relacionamentos. Imediatamente. Esquece. Não há tempo atômico de química para formar os neurotransmissores, para formar esta fórmula para formar o sentimento. O sentimento é pura bioquímica. Claro, pode ser analisado por todos os outros ângulos também, mas é pura bioquímica. Tá. Isto, no devido tempo, gera esta fórmula, gerou um sentimento. Enquanto, agora atenta, enquanto for mantido 18% disso, 13% disso, 5% disso, 8% disso, o sentimento existe. Ao longo do tempo. Pode colocar um milênio, milhões de anos. É infinito. Se mantiver a fórmula. Se, se, por alguma razão, que tem N, baixar, hipoteticamente, a dopamina de 18% para 17,9%, e a serotonina de 15,8% para 15,7%, e assim por diante, ia levar um, subir outro, o que começa a acontecer? O bolo começa a não ter o mesmo formato, textura. em termos de sensação, de emoção, você começa a sentir uma diferença de sentimento. Poeticamente, fala-se que não se deve pegar aquela plantinha e macetar a plantinha. Não se deve dar tapa na plantinha que mata a plantinha. o ideal é pôr adubo e água, vento, sol, que a plantinha permanece. Fica firme aí. Entenderam? Se mexer na bioquímica, se mexer nesta fórmula, vai desaparecendo. A onda já foi para o espaço, digamos assim, mas a onda é difícil de ver. O yin e yang já estão fazendo assim, mas é difícil. Mas olhando o lado bioquímico que é matemático, você em si, né? Também olha no outro, sente, né? Sente, sente como? Sente o que o outro faz. Pela reação do outro, você sabe como é que está todo o nível dessa fórmula mágica aí gerando o tal do sentimento. Mexeu nisso, você sente em você ou sente no outro. Aí, corrija o rumo o mais depressa possível. Volta o 18% para a dopamina, sobe, ajusta tudo de novo. Como que se cria e descria toda esta fórmula bioquímica? Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Se você fala coisas boas e positivas, construtivas, alegres, são arquétipos, você eleva, fabrica a dopamina, serotonina, endorfina e tudo mais. São frequências também. Formou a fórmula. Tenho um sentimento. Ok, está tudo ok. Tá. Agora, faz uma crítica pesada. Você fez uma crítica pesada, a dopamina do outro baixou para 15%. em relação a quem? Em relação a você. Entende a dinâmica da coisa? Chama-se neuroassociação. Tudo é neuroassociado, tudo que você vê, que acontece para você, é neuroassociado com você e o objeto lá, a coisa que você está vendo. No seu cérebro, cria uma neuroassociação. Então, quando você faz bem para uma pessoa, ele fabrica a dopamina e associa a fabricação dessa dopamina comigo. Comigo. Eu sou o agente que cria dopamina nele. Foi o que eu fiz para ele que ele fabricou dopamina. Então, ele ficou forte, feliz, poderoso. Por quê? Porque eu fiz uma coisa boa para ele. Isso está neuroassociado, não tem escapatória. Se eu fizer uma crítica, uma coisa ruim, o que acontece? Uma neuroassociação também. Ele perde dopamina em virtude de uma crítica, de uma cobrança, de qualquer coisa desagradável, diminui. Diminui em relação a quem? Ao hélio. Então, o bolo de chocolate começa a ficar disforme, lenta e gradualmente, porque isso aí é dia após dia, dia após dia, a cada conversa, a cada gesto, a cada contato, a cada... segundo após segundo, a fórmula está em andamento. É com aqueles indicadores que tem lá de hospital, que vocês veem nos aparelhos, tem umas tabelas, uns gráficos, isso aí está tudo variando. Se trata bem, está tudo ok, está no ponto certo. Se não, entendendo isso, não ficou fácil ter relacionamentos. entender, isso é uma ciência, isso não é um cupido com uma flechinha que sai olhando, aquele, pumba, sabe? Isso é licença poética. Tudo e qualquer inter-relação tem uma física, que tem uma química, que tem uma bioquímica, que tem até... é sistema dentro de sistema dentro de sistema. Mas, no caso de relacionamentos, é a coisa que está, assim, fácil de você perceber, e tudo isso já foi medido em laboratório, já foi tudo isto medido, analisado e etc. não tem... O fato, o Richard Feynman, o físico, ele disse o seguinte, o fato de eu entender como são os átomos da rosa, não me impede de apreciar a flor como uma rosa. Antes que alguém fale, já estou falando isso, não é? Ai, mas, então, se eu entender toda esta bioquímica do relacionamento, perdeu o romantismo? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Aí você é capaz de aumentar isso ainda mais. Porque da mesma maneira que você cria no outro estímulo-resposta, você cria em você. Você é capaz de administrar em você a quantidade de dopamina, serotonina, endorfina, blá, 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 em relação a X, a tal pessoa, a qualquer pessoa. É uma escolha pessoal. Lembra? Colapso da função de onda, observador, nós escolhemos quanto nós queremos ter de dopamina em relação a uma pessoa e serotonina e tudo mais. É a nossa intenção que colapsa a função de onda da molécula da dopamina. Então, não é uma coisa aleatória, por acaso, entendeu? Claro, tem que ter conhecimento, né? Porque senão, senão você cai numa situação a pessoa me ama, mas eu não amo a pessoa. Tragédia. Suicídio. Não é? Desgraça. É o que acontece. Muito. Por causa disso, que não há conhecimento desta bioquímica. Se você conhece isso, você consegue administrar toda essa situação. Lembra? Conhecimento igual a poder. Conhecimento é poder em tudo. é poder. Ou o observador, com o O maiúsculo, colapsa. Eu acho que, eu vou falar o óbvio, espero que todo mundo concorde. Ele só colapsa para amor, felicidade, alegria, prosperidade, crescimento, evolução, prazer, etc. Tudo do lado bom, digamos assim. Certo? Tudo do lado do bem. Podemos classificar tudo isso aí, é uma palavrinha, ok? Mas podemos classificar tudo que é amor e suas consequências, chamado o bem. E tudo que não é amor, podemos classificar com nome mal. São só nomes. Mas o fato é que, eu acho que está mais do que provado, pela experiência própria, nossa, de que o universo funciona para o lado do bem, do crescimento, da evolução. Você vê um cavalo nascer, ele cresce. Você põe uma plantinha, ela cresce. Tudo cresce, tudo evolui. Se você recebe amor, você se sente bem, não é? Se der um tapa, você se sente mal. Afetou o seu sistema nervoso central. Portanto, só vai funcionar de um lado. mas duas pessoas resolveram contrariar esta organização geral da coisa. E isso não é legal. Por quê? Se o negócio ficou meio assim, está desbalanceando, digamos, o coeficiente de amor do universo. Porque tinha amor, agora não tem mais. Isso afeta a física da coisa. Tem que se achar um ponto de equilíbrio de novo nisso. Vocês já imaginaram se isso for levado adiante? Se a gente exponenciar essa situação? Um casal não se dá mais, mas resolve empurrar com a barriga. Tá. Aí dois, cinco mil, um milhão, quinhentos milhões, só podemos, num planeta Terra, só podemos chegar num momento, a grosso modo, três bilhões. Três bilhões de seres que já não se dão bem resolveram ficar juntos. na marra. Por causa, carro, apartamento, barco, iate, avião, essas coisinhas. É. Como é que faz? Como é que faz com a energia inteira do planeta? Vocês já imaginaram? porque parou a polaridade de criar a matéria, que o amor cria e começou a criar antimatéria. Porque cada vez que tem discussão, que tem desamor, cria-se antimatéria. Perceberam? Que o equilíbrio, rompeu o equilíbrio, não vai precisar chegar em três bilhões, tá? A coisa é grave. depois de um x-número, rompe o equilíbrio energético do planeta. Vocês imaginaram? O planeta inteiro agora tem uma carga de antimatéria nele. Brutal. Como que fica? Vamos falar de geologia. Como é que fica terremoto, barremoto, tsunami, vulcão? Tudo isso aí são efeitos geológicos de uma contraparte onda, energia. Entendeu? Do mesmo jeito que você somatiza, você pensa mal, pensa mal, pensa mal, pensa mal. Bom, aí você desenvolve um câncer, né? Sem muito ódio e ressentimento, você vai desenvolver um câncer. Você acha que o planeta consegue ficar todinho com antimatéria sem gerar em uns terremotos 8.8 e vulcões, etc, etc? Porque a forma que ele tem de liberar energia para encontrar um ponto de equilíbrio de novo. Da mesma forma que nós temos que ter uma catarse ou vamos embora. Certo? Se a pessoa odeia, 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 não faz terapia, não faz catarse, não limpa isso, sem problema, mais um pouco de tempo sai dessa dimensão e fim. Quer dizer, a energia dessa dimensão ela é equilibrada de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. Então, em termos humanos, duas pessoas conseguem empurrar isso até um certo ponto, mas inevitavelmente, você pode verificar, começa a ter problema de dinheiro. Dinheiro vai afetar o trabalho, vai afetar os negócios, vai afetar tudo. Só o amor constrói. é só a energia positiva que agrega, que evolui, que cresce. Na hora que fez isso aqui, não tem mais campo. Sem campo, isso é um monopolo, vai ficar bem capenga. Só que tem o seguinte, monopolo não pode existir no universo, tá? Prótons sozinhos andando por aí e elétrons, não funciona desse jeito. tem que formar. Se fez assim, o mundo tá cheio de gente, certo? Você tá cheio de Yangs e Yins por aí, tem 7 bilhões. Lembra? Energia. Polos opostos em Yang se atraem. Inevitavelmente. Então, mais cedo ou mais tarde, este Yin vai dar de cara pelas caminhadas da vida com um Yang, que vai dar complementação, de alguma forma. E esse Yang vai achar um Yin pelo caminho também. Um ou outro ou os dois. Quer queira, quer não queira. É física. Não tem como. Você não pode passar um imã em cima da mesa e os clipezinhos não pularem. Agora, se não é um imã, se não tem campo, eles nem se mexem. Então, a atração magnética, lembra? O próprio nome já tá falando, né? A atração magnética. ela existe inevitavelmente. Isso faz parte da física, da realidade última do universo. Então, todo Yin tá tentando atrair um Yang e todo Yang tá tentando atrair um Yin. Se tá formando um campo, isso praticamente cessa. Se é complementar, se tá tudo bem, ninguém tá macetando a plantinha, não quebra a fórmula, não quebra a onda, o campo tá funcionando, isso dura eternamente. Mas, se começar a quebrar, como, lembra, tudo interconectado? Tudo emaranhado quântico? Se tá tudo emaranhado, significa o quê? Que todas as pessoas do planeta Terra estão emaranhadas. Vamos falar só do planeta. Todos estão emaranhados, porque todos partiram do mesmo bola de energia que criou os átomos, que criou o universo e papapá. Todo mundo tá emaranhado. Logo, existe uma atração geral de todos com todos. De todos com todos. Vai variar peculiaridades, coisinhas, detalhes, de frequência, certo? Tem mais atração por uma pessoa que menos pela outra, por causa da frequência que a pessoa tá escolhendo vivenciar. A pessoa escolhe pelos pensamentos e sentimentos dela, ela escolhe se ela puxa uma frequência X ou Y. Mas, em termos globais, todo mundo é atraído por todo mundo. Isso significa que a atração magnética está funcionando. Não tem como evitar isso. Você atrai o tempo inteiro. Mas, vamos supor que no momento dado a circunstância, no momento no tempo, o seu YIN está na China. O YIN ideal, digamos assim. O povo vai falar que é alma gêmea, certo? O YIN que está com a frequência ideal no momento está lá na China. O que vai acontecer? Existe uma atração magnética. YIN o YIN deu o nome de que para isso? Sincronicidade. Aí, o sujeito, seja lá quem for, sai da China e vai para a Europa, aí entra em uma empresa que faz um negócio, aí manda ele para São Paulo para verificar uma coisa, fazer um curso, qualquer, N, N, N possibilidades, todas em aberto. Tá? Aí, ele está passeando na Paulista um domingo porque e você esbarra nele ou está no shopping tomando um café e você esbarra na pessoa. E é complementar. Não se preocupe, será trazido nos Estados Unidos, China, Argentina, pode escolher, não tem problema. Tem 7 bilhões. Vai existir uma complementariedade de qualquer maneira porque é magnético. e não tem um só, concordam? Que vai estar numa polaridade que dá campo, não tem uma só pessoa. Isso seria escassez de recursos, né? Então, é infinitas possibilidades. No universo aparece energia sem parar. Lembra? Já ouviu falar explosões de raios gama? Raios gama é um negócio que em 3, 4 segundos entra energia no universo equivalente equivalente a 1 milhão de galáxias. A energia que tem 1 milhão de galáxias, imagina, nós estamos numa delas, que tem 200 bilhões de estrelas. Pega 1 milhão dessas, soma a energia, houve uma explosão há uns anos atrás que eles detectaram por acaso, que o telescópio estava lá, olharam. só nessa aí de 3, 4 segundos foi 1 milhão de galáxias que entrou de energia no universo. Então, aquilo que se fala de Big Bang não é bem assim. Teve um Big Bang. Certo? Não é assim. Se faz Big Bang a hora que se quiser. Lembra? Tem que ter um observador que colapsa tudo, ele não deixou antimatéria com matéria se anularem. Pois então, como tem um balanceamento geral do universo, tem que manter esse negócio equilibrado, de vez em quando se injeta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, né? Para a bola ficar direitinho. Então, entra energia ou não entra? Então, aquela tal lei lá, sacrosanta, de que a energia total no universo é conservada, que não muda nunca, não é verdade isso aí. Cada vez que tem uma explosão de raios gama, é injetada uma quantidade incomensurável de energia. Fora as partículas virtuais que aparecem no nosso universo, da mecânica quântica. Mecânica quântica é espetacular porque é cheio dessas novidades, não é? Sai uma partícula do vácuo quântico, emerge nesse universo atômico nosso, fica aqui por um tempinho, rápido, e desaparece de novo. Como que é mantida essa energia total o tempo todo? Não existe isso. As partículas virtuais não se iluda pelo nome virtual. Elas, quando entram nesse universo, elas são partículas mesmo. Elas interagem, transportam energia, somem, entram. Isso é o tempo inteiro. Entendeu? O tecido do espaço-tempo, ele é rasgado e costurado o tempo inteirinho, porque nada é sólido, não é? Nada é sólido, tudo é uma onda. Então, a onda, ela flutua o tempo todo. Toda essa construção de prótons, nêutrons, quarks, tudo isso aí, é frequência que diminui, é energia congelada. Na prática, só existe uma onda lá embaixo, essa onda flutua o tempo todo. Nós somos níveis de organização disso. Então, outra coisa, outra coisa, o tunelamento quântico. Tunelamento quântico. A energia que vem na tomada na parede, você põe os dois pinos. Vem o elétron, ele chega lá. Qualquer coisa que tenha nos pinos, impede a passagem do elétron para o pino do seu liquidificador. Como que passa a energia? Como é que se liga o liquidificador? E sempre funciona. É o tal do salto quântico. Ele desaparece daqui e reaparece no seu pino. Chama tunelamento quântico. É emprestado uma quantidade de energia do vácuo quântico para ele, para esse elétron. Ele, de posse dessa energia, ele fica muito energizado, muito forte. Ele rompe a barreira que tem, que pode ser qualquer sujeirinha atômica, tá? E passa para o pino com o empréstimo de energia que o vácuo quântico deu para ele. Então, também entrou energia para ele poder entrar no pino do seu liquidificador. Nossa, será que é desse jeito o universo? Já ouviram falar do microscópio de tunelamento quântico? Pois é, o microscópio usa o tunelamento para fazer uma barredura nos átomos e mostra átomo, átomo individual com as ondas, o átomo e as ondas saindo dele. Já se tem a foto disto. Se alguém duvidava que existia a parte ondulatória da matéria, não precisa mais duvidar. Agora dá para ver. Tem foto desse microscópio no átomo. Maslow foi um grande psicólogo que viveu no século XX. Ele definiu uma escala com cinco degraus de necessidades humanas. Toda a propaganda, todo o marketing está baseado nesses cinco degraus. E tudo que vocês forem vender, também, vocês terão que usar isso aí, porque senão não vende. E toda a sociedade está estruturada, esse status quo atual está estruturado nessas cinco necessidades. é. Primeiro degrau, fome. Enquanto essa necessidade não é resolvida, a pessoa não sai desse estágio, desse degrau. Nenhum dos degraus pode ser transposto enquanto aquilo não é resolvido na pessoa. Enquanto você não tiver comida, você não pensará em outra coisa na vida. Quem já passou fome aqui nessa sala, sabe do que eu estou falando. Quem não passou, não tem ideia. Pode experimentar. Fica uns dois dias sem comer, deixa a taxa de açúcar no sangue cair, você vai ter uma ideia do que é isso. Aí você não se preocupa com mais nada, só um prato de comida. Então, não fica fácil você manter muita gente parada, estagnada na vida, imóvel, controlada, totalmente se eles não tiverem comida, porque eles não vão pular de degrau. Então, nós já temos atualmente mais de um bilhão de pessoas nessa situação, certo? Tem mais de um bilhão que ganham um dólar e pouco por dia. Então, esse povo não come, não pensa, não faz nada, está lá. É, mas alguém tem que trabalhar. Então, nós temos a classe média que come. Então, tem um pouco de comida. Se tiver, não, é, eles já têm comida, aí eles pulam para o segundo degrau, que é a preservação da espécie. Terceiro é poder, quarto autoconhecimento e quinto espiritualidade. Segundo degrau, se isso não for resolvido, não sai do segundo degrau, igual o povo do primeiro que também não sai de lá. Ok? O que que tem no segundo degrau? A preservação da espécie, que é relacionamento, que é sexo. Então, enquanto isto não é resolvido, fica parado. Então, nós temos, basicamente, toda a classe média do planeta inteiro parado no segundo degrau. praticamente, ninguém se preocupa com poder. Ninguém, praticamente. Se você contar as pessoas que estão no poder, no mundo inteiro, dá alguns milhares, certo? Porque você vai ter 600 pessoas num congresso, cada câmara legislativa mais quanto? 40, 50, 80, mais os vereadores, soma tudo isso aí, quanto que deu? Alguns milhares. Multiplica isso aí por 200 países, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, em 7 bilhões de pessoas, tira 1 bilhão, sobraram 6. Tira esses 300 mil, sobraram 6 bilhões de pessoas paradas na classe, digamos, classe média, 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 média baixa, média alta, mas parado, porque não é o pessoal do poder, é o pessoal da classe média. Todos esses 6 bilhões estão parados nisto. Enquanto isto não for resolvido, não muda nada, porque não mudarão de degrau. Quanto mais passar para autoconhecimento e passar para espiritualidade. autoconhecimento. Vamos supor que mecânica quântica seja autoconhecimento. Olha aqui. Se tudo que eu expliquei aqui até agora fosse entendido mesmo, se a pessoa entendeu mental, emocional, assimilou, está vivenciando, nós teríamos que ter chamado já a PM para poder controlar, porque a Casa Verde inteirinha não daria conta, estaria um tumulto aqui às 3 da tarde, porque isso já aconteceu, tipo assim, numa reunião de RH, aqui em São Paulo. Anunciaram uma palestra de emprego para sexta-feira, 2 da tarde. sem necessidade de fazer inscrição. Vai ter uma palestra que vai falar de emprego. O auditório cabia 100 pessoas. Uma hora antes, já tinha 700 pessoas na porta do auditório. Chamaram a PM para controlar o povo. Falou a palavrinha emprego. Percebeu? Tá. Nós estamos falando mecânica quântica. 30. 20. Certo? Talvez se a gente faça uma palestra mecânica quântica, não, emprego e mecânica quântica. Quem sabe vai melhorar. Não é? Potencialmente. Não, tem uma melhor que essa. Tem uma melhor que essa. Sexo e mecânica quântica. Gozado disso, ninguém pergunta. Não tem um pedido. tudo é onda, lembra? Tudo é onda. Não tem pedido. Raríssimo. 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 Você pensa que um produto desse vai ter uma demanda gigantesca, não? Você tem que até tomar cuidado de falar num assunto desse, porque, nossa, vira uma maré mundial. Que nada. Nada. De jeito nenhum. O que significa uma coisa dessa? Isso é um dado sociológico, interessante. Dá até uns trabalhos de faculdade, isso aí. O que que significa? Como que você tem um produto que emite uma onda que pode aumentar a libido, testosterona, estrogênio e tudo mais e 0,0 pede isso? Concorda que tem algo errado? Tem, né? Mas só tem errado, mas isso não é a prova de que o segundo degrau está mantendo todo mundo paralisado nisso? Porque senão pediriam. Não é verdade? Ou não acredita que uma frequência pode fazer isso? Como é que se mantém isso do jeito que está? Todo mundo paralisado. Estimula de um lado, reprime do outro. Certo? em Yang. Você não pode formar polo. Você não pode formar campo se não resolve. Se resolver, você vai para o terceiro degrau. Vai incomodar o povo que está lá. Eles não querem isso. Então, você tem que ficar parado no segundo degrau. Então, você não pode formar campo. Estimula, estimula, reprime. Estimula, reprime. Já perceberam que tudo está baseado nessa coisa? esse controle social está baseado nisso? Estimula, reprime. Estimula, reprime. Só o fato desta palavra ser um tabu, um problema, esse assunto é o tabu do tabu do tabu do tabu, mostra isso. Que a humanidade não consegue tratar deste tema de forma natural. Não consegue. Isso aí é a coisa mais complicada que existe. Nem se toca no assunto. E quando se toca no assunto, toca-se de uma maneira que vulgariza, que diminui, que estraga, que atrapalha, porque aí não forma o campo. Agora, terceiro degrau. É loja que não tem porta. Que você não sabe nem que existe. Você bate e tem uma senha. Ok? Você nem sabe que existe revista que você nunca saberá que existe. Etc, etc, etc. Existe um mercado, existe produto, existe uma propaganda única e exclusivamente voltada para o terceiro degrau. Que é totalmente transparente, invisível para o resto. Agora, saiu do terceiro degrau quando, depois de muitos e muitos e muitos milênios, autoconhecimento. E depois disso, espiritualidade. você também não vai ver propaganda praticamente nenhuma para quarto e quinto degrau. Porque o que esse povo compra? Não compensa. Então, não existe basicamente. Então, liga a televisão, dá uma olhadinha. Todas as propagandas são para o segundo degrau. Porque ninguém vai fazer propaganda para o povo do primeiro, da fome, porque eles não têm dinheiro para comprar nada. Só se vai falar desse povo atualmente. Então, atualmente é interessante. aí sim. Mas saiu dessa fase, ninguém toca nesse primeiro degrau. Inexistem. Então, fica estratificado, a sociedade, ela está parada. Porque as pessoas não conseguem resolver os relacionamentos em Yang. Por quê? Porque não conseguem entender a mecânica disso tudo. evidentemente que para manter essa situação é preciso criar os tabus e preconceitos. Certo? Isso tudo tem que ter uma aura de coisa ruim, de negatividade, de pecado e assim por diante. Certo? Isso aí tem que ser bem colocado como algo pernicioso, ruim, etc, etc, etc. O paradigma é o que está em cima de tudo. É ele que rege tudo. É aquilo que pega-se as criancinhas com um ano, dois, três anos de idade e incute-se nas criancinhas. Certo? Passa todo o paradigma dominante para... Pronto. Fez a lavagem cerebral na criança, vai levar décadas e décadas e décadas porque ela acredita que aquilo é a verdade. Logo, o que você fala não pode ser. Se não bate com aquilo, não é verdade. Então, você está errado. E se o paradigma é posto para todo mundo, como que é o certo, o bom, etc, etc, que é tudo, né? Principalmente quando se fala o nosso Deus está de acordo com o nosso paradigma, porque foi ele que ditou o paradigma nosso. portanto, o seu não tem esse paradigma? Bom, então, você é um infiel, deve ser eliminado, porque é contra. Aí gera todas as guerras religiosas, etc, entendeu? por uma simples conveniência territorial. Tem casais 40 anos vivendo juntos não casados. Está tudo bem, tudo em paz, amor. Resolvem legalizar. Vamos no cartório. Assim que assinou, voltou para casa, virou um inferno. O simples fato de assinar um papel, esse ritual, desfez o casamento, desfez a relação, desfez o amor, desfez tudo o que tinha. 40 anos, estou falando de um caso real, 40 anos, bastou assinar, acabou. O que que o fato de assinar um papel fez no cérebro dessa pessoa, que desfez toda a fórmula da dopamina, serotonina e endorfina? É um ritual, você percebe? É um ritual aquilo ali. Arquetípico, é um arquétipo. Então, quando você faz aquilo, aquilo está associado com um tanto problema, é um estímulo, né? Que quebra toda a fórmula que estava criando o sentimento para aquela pessoa. O só o fato de assinar. Então, pode durar mais dois anos, como pode durar um dia, só pelo poder. É o poder. O poder do arquétipo. Não, não, também é o poder do arquétipo, mas é o poder. Entendeu? O papel dizendo que você passou a ter poder, autoridade, domínio sobre o outro, é um problema isso aí. Porque significa você comprou o passe, é seu. Certo? E essa expressão é muito complicada para formar a fórmula. A serotonina, endorfina, dopamina, etc. Vejam, gente, o ser humano, ele é territorial. É um ser biológico que busca controlar territórios. O tempo todo. E marcar territórios. qualquer coisa que mude essa visão que ele tem de que o território dele está sendo ameaçado, circunscrito, qualquer coisa que ele se insurge contra isso. Ele vai lutar contra. Mesmo que seja inconscientemente. É por isso que a pessoa chega em casa e aí não se entende mais. Depois de 40 anos dando certo. Porque, por princípio, essa pessoa lutará contra o domínio do outro. Então, não há como escapar dessas questões biológicas, porque nós somos seres de evolução biológica. Todas essas regras da evolução, elas estão gravadas a ferro e fogo em nós. Então, quando se fala vamos legalizar, é preciso avaliar muito bem o que significa isso na cabeça do outro. Porque pode ter gente que dê muito certo com essa legalização e o outro acaba. como escapar do segundo degrau? Abandonando essa busca frenética por resolver o segundo degrau. Lembra? Colapso da função de onda. Tudo aquilo que você põe em atenção aumenta. Onde você põe o foco aumenta. O observador escolhe a realidade. Ele define o que o elétron vai fazer. Nós escolhemos. Tem um negócio que chama efeito xenão. Se você foca, você para o decaimento atômico do átomo. Por isso que você não pode imaginar um carro e ficar pensando no carro sem parar que não vai aparecer carro nenhum na sua vida. Você tem que pensar e soltar. Uma pessoa é a mesma coisa. Você não pode pensar numa pessoa e não parar de pensar porque não vem. pensa naquilo que você deseja e solta. Se uma grande maioria descolapsar isso quer dizer parar parar de ficar só pensando nisso só buscando isso as coisas mudarão imediatamente. sabe por quê? Porque assim que você parar de se preocupar com o segundo degrau você pula de degrau você transcendeu para de pensar em comida você já transcendeu o primeiro degrau aquilo não tem mais importância com você se você parar de pensar nas questões de relacionamento você já transcendeu você tira o foco para o efeito Zenão pula para o próximo degrau quando você tira o foco e deixa as coisas fluírem o que que acontece? As coisas se resolvem quando você parar de procurar emprego o emprego vai aparecer parar de ficar desesperado tem que arrumar um emprego de qualquer maneira aí o emprego aparece enquanto tiver ansiedade não aparece dinheiro capital negócio cliente enquanto você ficar desesperado para ter cliente não terá cliente chama efeito Zenão você está colapsando aquilo sem parar você paralisou o processo desfoca solta o cliente vem não se preocupa com isso faz seu trabalho e pronto então imagine se uma boa parte do segundo degrau parasse de pensar nisso pulava automaticamente mentalmente emocionalmente automático você não tem como evitar você pula bom aí nós teríamos alguns muitos milhões pensando no terceiro degrau poder aí a coisa vai ficar interessante muitos milhões mas milhões de pessoas pensando em poder a competição vai ficar acirrada tá mas poder é uma piramidizinha desse tamanho não tem lugar para tanta gente então não está dando certo então solta solta o poder os mesmos milhões solta o poder automaticamente eles vão para o quarto degrau autoconhecimento tá aí eles vão procurar ler sobre mecânica quântica inevitável aí eles leem que livro tem tá leem entenderam que é entender o que vocês estão entendendo solta o autoconhecimento aí eles pulam de degrau automaticamente caíram onde quinto degrau espiritualidade quando chega neste ponto mudou tudo 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 todos os problemas resolvidos a fome relacionamento poder autoconhecimento porque você chegou no quinto degrau e esse salto pode ser muito rápido não vai precisar de 50 anos de um 100 anos do outro nada disso não solta é só você soltar para para de se preocupar com isso imediatamente você vai pensar em outra coisa e a coisa é lógica pula no outro dia você poder ah não mas isso também não interessa tá seja autoconhecimento aí você já acha umas palestras uns livros quem somos nós tá entendi e agora porque você não vai ficar indo em 18 mil palestras de autoconhecimento e 800 mil livros de autoconhecimento certo porque isso é fuga isso é fuga se você ficar parado no autoconhecimento significa que tá fugindo de algo você não pode parar você tá fugindo tá então volta pra trás ai não tenho namorado vou assistir palestra é lógico quem sabe na palestra eu arrumo alguém é difícil é difícil tem pouco homem na palestra mas mas né nunca se sabe é uma possibilidade então é vai ter uns negocinhos lá fora pra comer daqui a pouco então né de um jeito ou de outro então tem algo errado ó porque não pode ficar fazendo 18 mil cursos esotéricos né porque eu sabe eu conheço a área né é uma coisa outra outra é tudo horizontal não sai disso nunca não é por aí autoconhecimento rapidamente se você pegar um livro você pega as referências em 6 meses você já deglutiu tudo aquilo já sabe o que que é você não precisa de 30 livros de um assunto você lê o Amit Goswami acabou esquece fim pra frente soltou isso aí e ai quando você chega no quinto nível é um nível que você manifesta a realidade mesmo certo porque se você unificar-se com o todo você passa a manifestar a realidade que você quer sem se preocupar com ela atenta pro detalhe você não vai ficar preocupado com o segundo legal porque o todo fornece lembra ele fabrica explosões de raio gama sem parar prótons neutro eletro molécula fígado coração pulmão gente e yang sem parar vai numa maternidade hoje dá uma olhadinha como sai gente no berçário como enche de gente no berçário sem parar aqui é uma linha de montagem ou então entra num site tem um site que dá a população da terra em tempo real ele já desconta os mortos é assim é assim sem parar um dá 6 bilhões sem parar portanto o abastecimento de gente tá garantido não vai faltar gente de jeito nenhum nem i nem yang percebe tem que tirar essa neura solta isso solta que tem sobrando aí vocês vão falar que nossa não tem né que tá um desastre tá um desastre por causa do paradigma por causa disso justamente disso que não se solta o problema para de se preocupar com isso pronto aí subiu subiu no último nível você controla a sua realidade é aquilo que o físico lá o Fred Allan Wolf falou você cria a sua própria realidade foi ele que cunhou essa expressão e ele é físico de mecânica quântica ele criou isso vendo como o observador afeta o experimento ele tirou todas essas conclusões só que ele explica como física então é difícil tem solução ou não tem solução para tudo para dinheiro para cliente para relacionamento para saúde para tudo só que você tem que tirar o foco daquilo se você entende como funcionam as leis que regem o universo isso que eu expliquei aqui entendeu mentalmente tá intelectualmente agora você sente isso sente tem que incorporar esse conhecimento porque não adianta pensar no carro não vem carro nenhum você só pensou na forma você tem que acreditar que o carro está na garagem sem abrir a porta da garagem nunca isso é para a minha dúzia atualmente porque é a minha dúzia que consegue entender e sentir não tem dúvida não tem medo não tem ansiedade se você ficar com ansiedade ah, preciso comprar um apartamento preciso comprar um carro preciso de um emprego pode parar você já não sabe como funciona porque você está com tanto medo com tanto desespero para conseguir isso por quê? se você colapsa a função de onda e você cria a sua própria realidade literalmente literal é que é difícil né todas as experiências que você faz aprender o processo do lado positivo não dão certo né você pensa numa coisa se imagina se visualiza e nada daquilo acontece para você aprender se não é pelo amor pela dor certo tem um método mas é que a pessoa não pensa quando ela fica doente ela não para para pensar eu criei isto o que que significa o que que eu penso o que que eu sinto como que eu crio isso aí ela descria mas se ela não consegue entender a mecânica da coisa ela acha que é vítima de uma doença vítima forças hostis do universo micróbios toda essa coisa vírus eu fiquei doente entendeu não tem saída então a doença que seria um negócio extremamente educativo se fosse entendido não serve para nada então a pessoa fica doente e não aprende que ela está criando aquilo lá é muita responsabilidade né para a pessoa assumir que ela cria isso que ela está criando essa realidade dela então recusa-se a ver isso então sobra o que para aprender como funcionam as leis da manifestação sobra fazer mal sobra prejudicar certo pôr fogo na loja do concorrente não é verdade você mentaliza visualiza bota bastante ódio certo vai acontecer vai acontecer o cara te dá uma fechada no trânsito aí você fala na próxima curva ele vai enfiar no poste ele vai se enfiar no poste entende tudo que você pensa você colapsa você cria mas ninguém faz isso de propósito quando alguém quer fazer isso nem tenta fazer isso por si só porque teria que vir na palestra estudar mecânica quântica para aprender certo dá trabalho aprender evoluir e estudar é mais fácil ir no feiticeiro vai no feiticeiro que ele já é um físico empírico ele vai mexer lá as coisinhas certo ele conhece empiricamente de pai para filho mãe para filho tá ele não entende a física que eu expliquei aqui mas ele sabe fazer bolo de chocolate porque ele sabe que pega chocolate pega o leite saiu o bolo então ele sabe aí o povo faz o que vai lá paga tá contratando o serviço paga ele manda né despacha o outro para outra dimensão N coisas acaba com os relacionamentos quem pede não tem está carente daquilo então o que que você tá mandando carência volta carência lembra é uma onda eletromagnética falta carência a única coisa que você pode fazer é agradecer eu tenho agradeço pelo meu carro agradeço pelo meu apartamento agradeço agradecer é a única coisa mesmo que não tenha aí você confia você entendeu as leis não terei não pode porque terei também no futuro você tem que colocar no tempo presente e na falta volta a sua rádio tá emitindo falta volta a mesma frequência que vai esse agradecimento tem que ser 24 horas por dia 7 dias por semana 30 dias por mês 365 por ano ano após ano enquanto o carro não vem mas agradeça e continua agradecendo mas não abre a porta da garagem para olhar o carro perdão será que não vem estragou tudo percebeu volta na dúvida é cancelado porque você manda você manda a forma a forma vai numa dimensão superior começa a agregar matéria nela e volta para essa dimensão para ser materializada tá tá vindo enquanto você mantém o agradecimento aquilo continua vindo leva um tempo lembra que é uma fórmula química atômica no momento em que você suspende a crença suspende o colapso da função de onda desfaz só funciona enquanto você tá colapsando o observador tá olhando ele tá criando aquela realidade na hora que ele para de observar que ele para de agradecer por isso por isso por isso aquilo desaparece começa tudo de novo então é muito simples e extremamente poderoso isso porque você pode manifestar literalmente aquilo que você quiser o X da questão é onde que você vai aprender um negócio desse onde onde tem 30 40 pessoas 50 80 quer dizer em última instância vocês são extremamente privilegiados de poder saber que isso existe se vai entender aprender é outra história mas que saber que existe olha é nos dedos a quantidade de humanos que tem acesso a mecânica quântica nesse nível que nós estamos explicando porque se você for assistir um físico falar vai parecer grego mesmo ele vai falar falar vai entrar por aqui vai sair por aqui você não vai entender isso tem que ser posto nesse arroz com feijão que eu tô colocando da vida diária olha é assim 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 nesse nível dá pra entender dá pra captar mas quantas pessoas tem acesso a isso na última palestra em Santo André no mês passado quando terminou eu falei bom você tá vendo aqui que tem umas cadeiras vazias pois é eu falei ali tem quatro lugares ali deveriam estar sentadas as pessoas que vão se suicidar até a minha próxima palestra mas elas não tiveram oportunidade de saber que existe o trabalho então os quatro lugares estão vazios bom a próxima palestra é domingo que vem lá em Santo André certo sabe quantos já chegou ao meu conhecimento até hoje três três suicídios você vê que coisa tinha quatro lugares eu falei ali deveriam estar sentados dezesseis anos de idade se jogou do prédio décimo segundo andar um garoto de faculdade uns vinte anos se jogou do sexto andar e tem um outro também que eu não estou lembrando agora três suicídios vieram me contar quer dizer as pessoas que vieram contar conheciam essas pessoas que se suicidaram ok não é que ouviu falar no jornal ou seja lá porque em São Paulo tem quarenta mil por ano então não é notícia de jornal as pessoas conheciam as pessoas que se mataram mas eu fiquei sabendo através das pessoas que foram naquela palestra então isso não é complicado não é muito complicado isso se você conhece um depressivo que é um possível suicida e você não fala que existe uma solução é muito crítico isso nós não estamos falando de um CD de um cantor de um filme nós estamos falando de algo que vai fazer uma diferença então a não ser que você não acredita que a pessoa não acredita que conhecer mecânica quântica vai fazer assim na depressão da pessoa certo pois é que elevar dopamina serotonina endorfina e tudo isso aí é só uma questão de você trabalhar a frequência que você eleva a produção de tudo isso aí o cérebro produz tudo isso porque você pensa de determinada forma o pensamento que você tem faz com que a sinapse que o neurônio solte na sinapse a substância ele fabrica de acordo com o pensamento que você tem se trocar os pensamentos que você tem você muda a produção da substância você aumenta a dopamina aumenta a serotonina aumenta tudo acabou a depressão quem está usando a ferramenta aqui você não sente no primeiro mês uma diferença de ânimo de energia de assim estou mais forte estou mais confiante mais autoestima não sente isso pois é isso é sentimento emoção sim mas a contrapartida aqui embaixo o que que está gerando toda essa resposta emocional em vocês bioquimicamente é a serotonina dopamina endorfina então para que vocês se sintam fortes criativos assertivos proativos etc o que que eu tive que fazer tem que trocar o pensamento que você tem para você fazer a substância é assim que você sente é um produto químico que o seu cérebro fabrica não é uma mágica que o hélio fez e agora baixei criatividade nele baixei autoestima entendeu um treco bem abstrato um conceito abstrato que eu passei para ele e agora ele tem autoestima não é nada disso não a coisa é muito é muito mais simples aumenta ele aumenta a fabricação da dopamina dele através de uma frequência que entrou e aí ele mudou a forma de pensar porque a frequência usa arquétipos aí ele muda a forma de pensar e ele produz tudo pronto acabou resolvido e isso pode ser usado para qualquer coisa para qualquer objetivo para qualquer resultado imagine agora se você sabe isso e não passa então tem enormes implicações mecânica quântica por causa disso porque depois que você entendeu o processo fica difícil é problemático se omitir entendeu falar não não eu não quero nem saber do problema dele não não me interessa entendeu isso você fala quando você está na física do Newton ele está lá eu estou aqui não tem nada a ver com ele mas quando você entende mecânica quântica e entendeu que está tudo emaranhado que as duas ondas estão assim o tempo todo que não importa ele ir para a casa dele ele pode pegar o avião e ir para a China a gente está emaranhado de qualquer maneira ou quando o namorado ou o namorado de vocês vai para os Estados Unidos para a Europa seja lá para onde for e vocês não continuam sentindo a conexão com a pessoa com 8 mil quilômetros com 10 mil quilômetros de distância e os filhos você não sente a ligação aconteceu um negócio você sabe que o que o filho teve aconteceu alguma coisa com o filho pois é no Mentes Interligadas tem vários desses exemplos e estudos isso significa o que? que o emaranhamento continua não importa a distância que a pessoa esteja um da outra continua conectado portanto como que pode ignorar tudo isso? não dá para ignorar significa que a responsabilidade de entender mecânica quântica é astronômica a sua vida muda de qualquer maneira quando você entende isso e se a sua vida muda o mundo muda porque é um efeito cascata é um que muda é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 mudaria rapidamente tem solução para tudo e muito rápido mas depende de que as pessoas tenham conhecimento um único conceito é preciso entender para poder começar a mudança é de que não existe matéria só existe onda tudo tudo é onda a partir daí tudo pode ser mudado tudo pode ser resolvido num instante fácil que a onda responde imediatamente sempre agradecendo não pode nunca colocar carência nem falta e não pode desfocar parar de agradecer não é que você vai ficar agradecendo sem parar porque você ficar fazendo isso também o universo não consegue trabalhar tá você agradece e solta não vai ser porque pede, pede agradece, agradece, agradece não adianta ir lá e ficar fazendo um milhão de agradecimentos é um agradecimento porque se tiver que fazer 10 você não confia você não acredita certo você vem e fala Helio, você pode fazer um negócio para mim? eu posso tá passa 3 minutos Helio, vai dar mesmo para você fazer aquele negócio para mim? vai dar para fazer tá mais um minuto Helio, vai dar para você fazer? eu vou lá Sérgio assim que é assim que você parar de fazer as perguntas eu posso fazer o que você quer certo? é a mesma coisa enquanto você não parar de agradecer também não pode acontecer nada um um único pedido ah, mas para isso precisa ter fé, hein? não precisa? porque você fazer um único pedido vira as costas e acabou tá resolvido não fala mais no assunto aí todo dia tem que reforçar não precisa reforçar nada você entende? as formulazinhas 400 vezes você escreve no papel não precisa nada disso uma única vez que você agradeceu tá feito virá de qualquer maneira se você acreditar por isso que no ideograma japonês oportunidade de crescimento é o mesmo, né? é o mesmo você pode achar que aquela crise é crise é um desastre ou pode achar que é uma oportunidade de crescimento não, pessoa errada não existe não existe não complementar veja bem só cria dopamina serotonina endorfina e papapá do lado do bem do lado do bem do lado do amor o outro lado você perde perde dopamina serotonina endorfina ok? por isso você vai pro buraco porque você perde isso então do lado do amor vejamos só pode formar a substância se o estímulo que está sendo passado o sentimento a emoção tá, 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 tá for de amor aí em você está formando senão não tem como agora é a pessoa errada por quê porque é baixinho gordinho careca entendeu isso são conceitos e preconceitos e tabus e etc isso é coisa criação humana o universo está funcionando certo aparece a pessoa com certeza absoluta agora se você coloca um monte de critérios um monte de coisas que impedem aquilo paciência mas que funciona funcionou então essa coisa a pessoa errada isso é extremamente relativo isso é conceito humano o fato de alguém ter conseguido ou ter sido o meio ou seja lá que criou toda essa substância toda essa essa bioquímica esse sentimento isso só pode acontecer se essa pessoa está te fazendo bem porque se estiver fazendo mal essa pessoa retira de você todas essas substâncias é aquilo que se convencionou chamar seja literário ou não ou metafórico vampiro vampirismo certo você tem contato com uma pessoa termina a conversa você está exaurido porque a pessoa sugou tudo de você esse exaurido o que que é todos os neurotransmissores e hormônios e tudo que você perdeu então um vampirismo só tem um significado ele é do mal ele é negativo ele extrai ele não dá se você ganha dopamina serotonina endorfina você ganhou foi criado só se ganha por amor você já viu alguém dar coisa por ódio dar uma coisa boa porque odeia não existe isso é uma contradição portanto funciona o universo funciona se a gente deixar ele trabalhar em paz se a gente não atrapalhar facilmente tudo solucionável tudo resolvido agora tem que entender isto entender e aí que está o problema vamos supor aqui na Casa Verde duas, três palestras então tem pessoa que veio nas duas, três ou quatro supostamente quantas palestras você assistiu? quatro já entendeu? não lá cinquenta cinquenta palestras entendeu? não agora na primeira palestra quantas perguntas? zero na segunda terceira quarta quinta trigésima quinquagésima zero tem tem algo errado no reino da Dinamarca concorda? por isso que a coisa não toma uma dinâmica uma massa crítica entendeu? um aprende que passa para o outro que passava dois, quatro, oito, dezesseis não acontece isso porque não conseguiu entender porque entendendo isso muda tudo na sua vida e quem está em volta vai perceber você pode até não falar mas vão perceber como é que você está assim só rejuvenescimento celular já vai chamar a atenção do povo pode ter certeza pois o estímulo pronto e o que que acontece? pé no freio pé no freio entendeu? assim que a onda entra o normal o que que é fazer? puxa o freio a onda já entra com toda esta informação que eu falo na palestra ok? tudo tudo aí só que essa onda bate e vai pegar os seus paradigmas inteiros e jogar tudo para o alto joga no lixo destampa isso aí certo? bom o universo é assim podemos ir para frente? não não porque eu escutei um negócio aos três anos de idade disseram que era assado agora você está falando que é assim não, mas é assado pronto empacou vocês notaram a quantidade de paradigmas nessas três horas que foram deletados nessa palestra pelo menos eu tentei não é? que muda tudo se conseguir entender o que eu falei mudaria tudo 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 não sobra pedra sombra e pedra ó se a maioria deixasse isso entrar facilmente ficou provado que você solta uma pedrinha ela cai solta cai solta cai aí eu falo isso aqui chama lei da gravidade tá? é uma força solta cai preciso continuar soltando a pedrinha quanto? um trilhão de vezes pra você acreditar se na primeira vez segunda ah é isso tá tá bom entendi fim não me jogo mais do prédio certo? porque eu ia me jogar do prédio você falou que tem uma tal lei da gravidade vou me esborrachar bom já não vou mais salvamos um suicida certo? se ele entender da lei da gravidade se não quer não quer amém você deu oportunidade solta solta desfoca o que atrasa o processo da ressonância é o freio que a pessoa puxa porque ela não deixa trocar o paradigma entendeu? porque todos nós fomos doutrinados mas assim maciçamente a pensar na matéria nós estamos falando o contrário que tudo é uma onda isso que eu nem falei nem deu tempo ainda mas tem quatro DVDs já o que você põe de pedido na ressonância porque ele é a primeira vez que vem porque você pode pôr qualquer coisa você pode pedir na ressonância você pode pedir o conhecimento inteiro do livro de uma biblioteca de um concurso o conhecimento inteiro dele se você quiser qualquer tudo é uma onda tudo é informação tudo pode ser transferido tudo e pra cair essa ficha leva um tempão né porque lembra Pedro quantas palestras eu dei até que eu falei pode pedir rejuvenescimento bom aí passaram a pedir mas isso levou um ano um ano e meio enquanto eu falo tudo T U D O sabe o que significa isso na cabeça das pessoas um negocinho desse tamanho assim a caixinha o paradigma da pessoa o que é possível no universo é a caixinha que falaram pra ela quando tinha 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade 9, 10 o pai, a mãe professor cachotou o tudo na cabeça do Hélio é do tamanho do universo mas o tudo numa determinada pessoa é assim na outra pessoa já é assim na outra pessoa é assim então essa sim ela pede um negócio desse tamanho o outro pede assim o outro pede assim então enquanto eu não falei rejuvenescimento ninguém pediu imagine esta situação o todo quer te dar tudo mas você só quer receber uma coisinha assim porque é o que você acredita que ele pode dar percebeu o tamanho da tragédia porque você não pode pedir isso você não merece como é que você pode receber tudo se você não merece por definição por definição por nascença por nascença você não merece percebe? se você acabou de nascer aí claro você ainda não vai entender isso mas assim que você fizer uns 2 anos de idade você vai ouvir isso você vai falar meu amigo você está condenado de cara não interessa está condenado começa a pagar ah mas foi meu tataravô não interessa a dívida é sua pode pagar está aqui no Serasa é familiar pode pagar é isso que acontece conosco eu preciso especificar mais isso ou não está claro? está claro? você já nasce devendo portanto você não pode querer nada você só pode querer pagar coloca esta única crença na cabeça de uma criancinha e você a condenou para o resto da vida dela a vegetar ela não sai mais e vai ter que fazer muita terapia para resolver os probleminhas né? que esta crença única vai gerar nela porque aí emprego, trabalho, relacionamento saúde tudo foi para o espaço tudo por causa de uma única crença agora imagina a gente não recebe uma crença a gente é doutrinado a gente vai na escola aula aula né? tudo todo o entorno enchendo a cabeça da criancinha com o paradigma vigente aí você se espanta que lá no outro lado do mundo o sujeito pega bota um cinturão bomba e aperta o cinturão e mata 200 e ele vira pó? não para ele é a coisa mais normal do mundo é o que ensinaram para ele que se ele apertar o botãozinho ele paraíso celestial ele aperta como não ensinaram isso para a gente a gente não faz isso mas faz outras coisas né? temos os mesmos problemas tá? só varia o método da da doutrinação esse é um processo arquetípico o que que significa isso? você vivencia um determinado arquétipo arquétipo é o projeto inicial do universo de tudo que existe é um negócio complicado mas você tem é a perfeição daquilo então você tem o arquétipo do garçom é o garçom perfeito o arquétipo do engenheiro é o engenheiro perfeito o arquétipo da casa é a casa perfeita e assim por diante tá? mas existem arquétipos de situações ok? situação guerras tem arquétipos que regem isso vivenciam isso ok? então evolução planetária tem um arquétipo que administra isso então isso está debaixo de uma enorme direção tá? no momento só um pouquinho de explicação disso no momento como é que se poderia provocar uma mudança de consciência maciça em alta velocidade? vocês veem a dificuldade né? tem a ressonância mas quem quer fazer? né? é essa coisa toda então nós não podemos ficar esperando que vem um vem dois vem 30 vem 40 vem 80 vem 150 tem 7 bilhões então temos a ressonância particular personalizada que você pode pedir as coisas que te interesse então ele vem e pede as coisinhas que ele quer fim certo? tá vai ter 7 bi não vai dar para fazer desse jeito com 7 bi então na instância superior tem um jeito de fazer isso para 7 bilhões isto é o planeta inteiro não é uma onda? a informação não está numa onda? então tudo bem você pega o planeta ele gira em volta do sol certo? você estabelece põe uma onda grande num lugar no espaço a terra vem gira em volta do sol o sol também gira em volta de outra coisa lá mas eles vão girando 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 e pumba claro é um ciclo isso aqui entrou na onda a terra girando pumba entra na onda uma onda enorme essa onda tem a informação dessa evolução de consciência entendeu? ele pede uma onda de metalurgia então ele recebe todo o conhecimento de metalurgia enfim é para ele personalizado mas o planeta todo se quiser procure metalurgia o planeta todo tem probleminha de consciência quer dizer entender mecânica quântica então é preciso passar o conhecimento da mecânica quântica para o planeta inteiro para 7 bilhões de pessoas não vai tocar um CD grande bem grandinho não precisa tem uma onda uma pessoa pensa cria a onda o planeta inteiro passa pela onda recebe a informação todo mundo essa informação expande a consciência limpa cura catarse faz catarse em todo mundo no 7 bi mas leva um tempo isso aqui esse giro dentro dessa onda leva 2 mil anos acabou de entrar em 2007 então fique tranquilo que tem tempo né 2007 entrou totalmente na onda tá agora tá lá o tempo todo recebendo a informação os 7 bilhões de pessoas então você pode ver que o negócio tá um tanto quanto agitado né 7 tava agitado 8 agitou mais aí tem uma crise financeira 9 agitou mais 10 como é que tá 11 vai ser mais 12 mais 13 mais e assim vai não não tem nada nada é só é só frequência sabe esse é catastrofismo não se preocupa entrar totalmente nessa energia que tá passando a informação então é por isso que vocês veem aí as pessoas um tanto quanto mexidas pelo mundo afora e não sabem nem o que tá acontecendo mas eles estão todos tendo catarse sem parar tá vindo à tona é é então tá tá pondo o dedo em todos os nós não vai poder deixar o o o paradigma do jeito que tá porque essa onda tá batendo em todos os nós que tem e fica lá dia e noite a onda batendo sem parar fica lá pensa bem sobre isso não não eu não vou mudar mas olha é melhor não não é mas uns 7 bi ao mesmo tempo durante dois mil anos então muda muda rapidinho logo logo você vai ver as coisas macro logo porque depende só de um lembra no nosso caso aqui primeiro mês limpou tanto segundo mês terceiro mês quarto quinto sexto lembra que vai tirando a casca da cebola cada mês aprofunda a limpeza catarse essa onda faz a mesma coisa mês a mês ano a ano seguidamente então fique tranquilo que muda de qualquer maneira é pura física e é pura física não tem nada a ver com religião isso que eu falei aqui agora é pura física vai mudar o inconsciente coletivo e o consciente também vai mudar tudo muda tudo não tem como não mudar consciência é feita de átomos é uma bola de energia é uma nuvem uma onda entra outra onda em cima colidiu passou a informação quando entra a energia num trauma por que que cura? por que que tem a catarse? o trauma é um conjunto de tem um endereço e é um conjunto de átomos quando você injeta energia num átomo os elétrons que estão numa camada mais embaixo numa órbita eles energizados que eles ganharam energia que veio de fora eles dão o salto quântico eles desaparecem daqui e aparecem aqui eles não trafegam eles somem e aparecem some deste universo e aparecem aqui neste universo de volta energizou então aquela bola de trauma que você tem fez isso abriu então quando levantou o tapete no trauma faz assim abre vem tudo à tona porque entrou energia abriu pra você não significa esse aqui por exemplo você tem que perdoar seu pai aí você fala não, não perdoa eu não perdoa isso é imperdoável eu não perdoa bom entrou energia pra perdoar não abriu não vou perdoar você está tentando fazer o que? pôr mais energia pôr concreto em cima certo? você está tentando colapsar aquilo o efeito zenão pra parar a expansão que está tendo de energia no trauma você quer fechar o trauma e concretá-lo só que você não consegue fazer isso a única coisa que você consegue é parar o processo quer dizer o seu processo você estanca você puxa o freio mas o que acontece está entrando energia continuamente não é que entra energia a cada 5 segundos você está imerso na onda cósmica então sem parar a onda está entrando você tenta fechar ela abre tenta fechar abre na verdade fica um negócio assim aí é um negócio de onde que você está tirando energia pra tentar tampar o trauma de novo fechar controlá-lo da sua energia você não pode tirar do cosmo você tem que tirar da sua certo? pra tirar da sua você vai tirar isso de onde? você tem um contracorrente seu certo? energia vital o chi o chi você tira do chi certo? só que esse chi tem uma quantidade digamos em quilos tá? você pode sacar você saca 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 daqui a pouco o seu pulmão coração rim circulação cérebro está tudo precisando dessa energia você está tirando essa energia e pondo pra segurar o trauma pra alimentar o concreto que está ali o que que vai acontecer? você vai se esgotar você vai perder a saúde vai começar a falhar um órgão aqui outro ali o sistema imunológico já foi pro espaço porque é o que primeiro vai porque o sistema imunológico depende das células natural killer que atacam os vírus a natural killer usa o que? usa endorfina se endorfina ela não tem força pra atacar vírus nenhum quer dizer ela já vai pro espaço aí os vírus deitam e rolam percebeu? então logo logo você já está com um problema de saúde tentando manter o negócio sacando não perdoa persistindo nesse não perdoa rapidamente você abandona essa dimensão porque ou perdoa ou vai embora não tem outra você está sacando da sua energia psíquica toda pra continuar com o trauma vigente que você não perdoa essa é a explicação física da coisa portanto ou muda ou muda ou muda e continua ou muda e vai embora não tem? não tem então ou o paradigma vai mudar a economia vai mudar a saúde a educação tudo 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 terá que mudar e se ajustar à realidade de como é o universo e não das criações humanas que inventaram N coisas certo? pega-se um pagé um cacique de uma tribo qualquer de qualquer lugar do mundo esse pagé esse cacique conversa e fala como é que nós controlamos esses 500 índios? fácil um tem um porrete mas ele é sozinho contra 500 ele não vai dar a conta certo? então e dá trabalho então temos que achar uma fórmula mais fácil desse povo ficar calmo e quietinho então esse é o trabalho intelectual do pagé o pagé você cria uma história assim 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 deixa que o pagé cria ele é criativo conta uma historinha que essa estrutura é sagrada o rei é sagrado imutável ad infinitum fim pronto quando o índiozinho nasce o pagé dá aula pra ele fala o universo é uma tartaruga nós estamos andando em cima da tartaruga lê Joseph Campbell as máscaras de Deus os quatro volumes dessa grossura ele conta tudo isso lá cada historinha que tem cada tribo na face da terra durante todos esses milênios entenderam? então todo mundo tem historinha como a gente acredita na historinha com um ano de idade dois, três anos acabou acreditou na historinha até que vem alguém e fala gente não é bem assim bom esse normalmente rapidamente é expurgado desta dimensão porque é inconveniente ao extremo falar não é bem desse jeito certo? isso acontece de tempos em tempos alguém fala será que? fala será que? fim então pra terminar em última instância última instância a nossa realidade que nós vivemos é literalmente a mesma que Star Trek A Nova Geração assistiram? pelo menos um capítulo assistam sete anos 25 capítulos por ano assiste um que tenha você pode ver a sinopse o Holodeck que tem lá um capítulo que algum deles lá do capitão alguém vai no Holodeck o que é o Holodeck? é uma sala na nave a nave é grande uma sala grande que o computador simula qualquer realidade que se deseje holograficamente tá antes de entrar na sala você fala programa tal quando abre a porta já está montado tudo sensivelmente ok lembra? tudo é onda então é uma onda holográfica isso aqui também é uma onda mas parece bem sólido né? certo? uma colherada de arroz tem sabor tem cheiro dá pra tocar nele todas as sensações isso aqui não existe não existe é só uma onda mas a gente consegue ter todas as percepções sensoriais isso é ilusão é maia como os budistas falam isso não existe nosso DNA foi programado pra sentir gosto de café gosto de chocolate gosto de arroz é um programinha que tá no DNA cheiro disso cheiro daquilo você sabe como qual é o gosto do arroz? mesmo? você não tem nem ideia você sabe o que tá programado no seu DNA pra sentir bom você entra lá na sala do rolodec tem tudo montado aí tem tudo tem cavalo tem navio tem qualquer sociedade qualquer indumentária qualquer situação qualquer coisa qualquer coisa literalmente tudo sólido que se interage aí o pessoal da nave quando tá de folga e quer se divertir vai lá no rolodec e vivencia qualquer situação qualquer coisa que ele quiser romance qualquer coisa tão real quanto isto aqui então por que que foi feito isso nessa série é uma metáfora é uma formazinha como o pessoal do Matrix fez o filme Matrix né pra passar isso que eu tô dando nessa palestra pra passar gente isso aqui não é real certo a realidade é outra então sai do programa da Matrix desliga o rolodec que aí você pode ter vida mesmo porque isso aqui é uma simulação de computador qual o nosso trabalho aqui quando eu falo nosso todo mundo vocês todos avisar as outras pessoas e falar amigo aqui é o rolodec fala pra ele desliga o computador para aqui nós estamos no rolodec esse é o nosso trabalho é isso que nós temos que fazer até entender cem anos quinhentos mil dois mil cinco mil cinquenta mil anos não importa até que entendam que tá no rolodec falar computer desliga enquanto isso no rolodec as preocupações são as mesmas que nós temos aqui comida casa relacionamento etc etc o povo o povo vai no rolodec para vivenciar essas coisas quase ninguém vai no rolodec para ascensão espiritual não o povo vai no rolodec para vivenciar as coisinhas do universo material só que lá tudo é possível né no rolodec então sem dificuldade alguma eles vivenciam isso essa é a grande questão enquanto você não descobre que você tá no rolodec você tá sujeito às leis de quem criou o rolodec certo se você tá dentro da matrix quem comanda você é o dono da pilha enquanto você não enxergar que você tá na matrix você tá preso na matrix ou você toma a pílula vermelha ou você toma a pílula azul você tem que escolher agora se você não sabe nem que existe a pílula vermelha nem a azul nem a matrix aí aí você fica na dependência de que venha alguém de fora e fale acorda e esta é a maior prova de que existe um observador porque senão você nunca sairia da matrix porque a partir do momento que se montou a matrix e você tá inserido e aquilo tá sob absoluto controle como que as pessoas de dentro da matrix sairiam nunca jamais perceberam o controle tá todinho aqui fora acabou você nem sabe que tá na matrix não tem nem como se rebelar não tem nem como lutar pra sair não tem nada fim escravo total consciente na consciência você nem sabe que é escravo então só tem saída só pode aparecer alguém lá dentro da matrix e falar escuta isso aqui é uma matrix é um rolodec desliga acorda acorda só pode acontecer isso que tem que ser alguém de fora que entrou na matrix pra avisar olha isso aqui é percebeu tem que ter um agente externo que entre na matrix e possa avisar as pessoas que estão lá isso é a maior prova de que existe um observador acima de tudo observando a brincadeirinha que o povo tá fazendo certo então pode brincar de matrix mas não vai poder isso aí não pode ad infinitum como se fala esquece alguém vai aparecer dentro da matrix lembra é igual o filme mesmo pega o telefone né eles atendem o telefone pumba eles já aparecem dentro da matrix não vai transitar salto quântico some aqui aparece aqui então essa isso é a maior prova porque senão não haveria saída não haveria evolução não haveria nada pois é ok tá bom obrigado gente boa noite boa noite obrigado obrigado obrigado